Música Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos Havendo o quórum regimental presente no Ministério Público de Contas Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos Está aberta a sessão Passamos a pauta com o processo 23.348 Que tem como conselheira revisora A nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra Obrigada, senhor presidente Queria me desculpar pelo atraso Doutor Sérgio, sempre um prazer tê-lo com a gente Conselheiras, conselheiros, senhores e senhoras Trato os autos de apuração de responsabilidade Do senhor Elson de Lima Farias Eu vou direto ao voto, senhor presidente Prefeito do município do Jordão Acre Instaurado a partir da comunicação interna 627-2016 da diretoria de auditoria financeira E orçamentária DAFO Em seus relatórios técnicos, a DAFO destaca Em seguida irregularidade, o aumento dos subsídios Do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais Quanto à despesa com o pessoal do município Encontrava-se acima do limite prudencial A aprovação da lei municipal 117-206 Dentro dos 180 dias anteriores Ao final do mandato do titular Em desacordo com as determinações de lei De responsabilidade fiscal, artigo 21, 1 E parágrafo único E artigo 22, parágrafo único Referindo o princípio da anterioridade E o descumprimento das determinações Dessa corte de contas contida na papeleta De julgamento 23.247-2016 Datada de 15 de dezembro de 2016 Ante o exposto Voto nos termos do voto da conselheira relatora E após a formalidade do estilo Pelo arquivamento do feito É o meu voto, senhor presidente Ok Os nobres conselheiros já votaram Faltava só o voto da nobre conselheira revisora E assim sendo, ela votou com a relatora Como os nobres conselheiros também votaram E deu unanimidade Anulidade, cessação dos valores Devolução com 10% Esta na papeleta Então, decisão decidiu-se a unanimidade Nos termos do voto da nobre conselheira relatora Conselheira do Sineb e de Araújo Passamos agora ao processo 24.318 Que tem como revisor O nobre conselheiro Ronald Polanco A quem conceda a palavra Procurador Sérgio Eu vou retirar aqui Solicito a retirada de pauta dos dois processos Que estou como revisor Retirada de pauta 1 Processo 24.318 e 24.617 Passamos ao processo 14.886 Tem como relator O nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria Quem conceda a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Desculpe minha voz Eu não estou conseguindo começar a falar Nobre procurador Senhoras conselheiras Senhoras conselheiras Trato dos autos da pressão de contas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre Referente ao exercício 2010 E responsabilidade do senhor Edvaldo Soares Magalhães Presidente da época Caminhada por seu sucessor deputado José Elson Santiago de Mello Em conformidade com o artigo 2º e 6º da Resolução TCE de Aero Meador de 2008 Caminhada a documentação da DAFO A primeira IGCE emitiu relatório de análise técnica de folha 204-125 Constatando algumas irregularidades E ainda Que a pressão de contas de 2009 Processo TCE 13.393-2010 Análise técnica sugeriu que a Assembleia Legislativa A partir de 2011 Deveria também apresentar a pressão de contas das verbas De gabinete barra verbas indenizatórias dos deputados estaduais Na prestação de contas anuais Tendo em vista Que devem obedecer ao limite constitucional Do pagamento em parcela única correspondente ao subsídio Não obstante Tais despesas devem ser executadas Com a finalidade de atender o interesse público E respeitar os princípios da legalidade e legitimidade da despesa Reforça-se ainda o entendimento de que as verbas de gabinete barra verbas indenizatórias Devem constar nas prestações de contas de 2011 Garantindo assim A transparência na gestão dos recursos públicos Que nas prestações de contas vindoura Para os itens Solicitados não contendo dados ou informações a serem prestadas Devam mesmo virem acompanhadas de uma declaração de nada a custa Ou nota explicativa Com nome, cargo, matrícula e assinatura do emitente Finalizando esse primeiro relatório A DAF concluiu pela regularidade com a ressalva das referidas contas Caminhada ao processo Ao Ministério Público e Contas O seu luxo procurador João Viziro de Melo Neto Se pronunciou no feito solicitando a DAF esclarecimento Sobre as seguintes demandas 2.A Esclarecer a divergência de 1.185.695 reais Entre o valor dos contratos firmados com a Agência de Viagem e Turismo Jutiã O valor de 5.100.000 estão a forja de 73 a 82 E o valor contabilizado a título de passagens e despesas Colocou moção de 6.185.695 reais E se for o caso Juntar a documentação referente aos contratos remanescentes B Apresentar relatório analítico das despesas contabilizadas a título de Aspas outros benefícios assistenciais Fecha aspas No valor de 5.652.155 reais 74 centavos de folha 23 Acostando a documentação comprobatória a correspondente Parêntese Inclusive cópia dos empenhos Liquidações e pagamentos respectivos Fecha parêntese Para fim de averiguação do quadro legal E da finalidade pública de tais despesas C Apresentar relatório analítico das despesas contabilizadas a título de Aspas Indenizações e restituições Fecha aspas No valor de 6.719.000 975 reais e 36 centavos Estava folha 23 Acostando a documentação comprobatória a correspondente Parêntese Inclusive cópia dos empenhos Liquidações e pagamentos respectivos Fecha parêntese Para fim de enquadramento legal E da finalidade pública de tais despesas Informar ainda Se ainda persiste em aberto O suprimento de fundos concedido ao senhor Paulo Luiz Rodrigues da Silva Em 4 de 11 de 2010 No valor de 2.000 reais E quais foram as medidas adotadas para regularização de tal pendência Trafolio 223 E Apresente a pressão de contas de todas as verbas de caráter indenizatório Recebida pelos deputados estaduais No exercício 2010 Denominado usualmente como verba de gabinete Além disso Solicita também que a primeira gestão se pronuncie Conclusivamente quanto aos seguintes pontos Dois pontos Quanto ao percentual Efetivamente desprendido Com as despesas de pessoal Levando-se em conta Que a documentação que foi acostada nestes autos A folha 66 Foi retificada pela própria origem Nos autos que tratam a RGF Atinente Ao terceiro quadrimestre de 2010 Processo TCE 14.623.2011 Barra 20 Geou fracionamento de despesas para evitar procedimento licitatório Tal solicitação tem por fundamento a afirmação feita as folhas 221 em verde Aspas Vale ressaltar que Ao número elevado de licitações na modalidade de convite H Houve desobediência às disposições na lei federal 8666 a marzo 93 No tocante da celebração de termos aditivos de contratos Para fornecimento de limpeza Serviço de limpeza de água mineral Combustíveis e refeições tipo armitex Tal solicitação tem por fundamento a afirmação feita a folha 221 em verde Aspas que podem ser estimados e planejados após ano Ou mesmo se verificada a iminência do seu esgotamento da quantidade contratada Ou mesmo da proximidade e caro vencimento do prazo Fecha aspas Houve desobediência às disposições na lei federal 8666 a barra 93 No tocante a vigência dos prazos Contratuais atinentes aos serviços de Aspas Impressão para dar publicação Publicidade e desculpe-me aos atos da casa legislativa Tal solicitação tem por fundamento a afirmação feita a folha 221 em verde Aspas Houve superada a vigência do contrato há bastante tempo Fecha aspas Houve desobediência às disposições na lei federal 8666 a barra 93 No tocante às hipóteses de inegibilidade Elencada no artigo 25 Por ocasião da contratação de serviços de aspas Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos do sistema de refrigeração E sistema central Essa solicitação tem por fundamento a afirmação feita a folha 221 em verde Aspas Não se enquadre nas hipóteses de inegibilidade Elencada no artigo 26 da lei 25, desculpe-me Da lei 8666 a barra 93 Fecha aspas A lei acre cumpriu as disposições do artigo 57, parágrafo 7 da Constituição Federal de 88 Com alteração da emenda constitucional 50 De 14 de fevereiro de 2006 No tocante à vedação Do pagamento de parcelas indenizatórias Para a realização de cessos de extraordinário do Poder Legislativo Tal solicitação tem por fundamento A omissão da área técnica Quanto à análise dessa disposição consulinal De observância e aferição por partes desses órgãos de contato De controle, desculpe-me O encaminho é feito a DALF para a providência solicitada pelo parquê E foi expedido o relatório preliminar de análise técnica de folha 225, parágrafo 770 Edificando o entendimento anterior Propando a irregularidade das contas em face de dois pontos A pagamento sem correspondente cobertura contratual As despesas com passagem locomoção no valor de 810.625 reais A empresa juntinha a agência de viagens turistas limitadas Sobre a responsabilização Sobre a pena de responsabilização Subite 2.1 No relatório da DALF B. Ausência de comprovação da destinação da despesa Da conta Aspas Outros benefícios assistenciais Aspas No valor de 5.652.505,74 reais Pelo relatório analítico Sobre pena de responsabilização Item 2.2 C. Ausência de comprovação da destinação da despesa Na conta Aspas Indenizações e restituições Fecha aspas No montante de R$ 100.719.975,36 Através de relatório analítico Sobre pena de responsabilização Subite 2.1 D. Ausência de pressão de contas Os valores pagos a títulos de verba de caráter indenizatório Eu disse A ausência de pressão de contas Os valores pagos a títulos de verba de caráter indenizatório Verba de gabinete Sobre a pena de responsabilização Item Subite 2.3 E A ausência da pressão de contas Suprimento de fundo No valor de R$ 1.000 Sobre pena também de responsabilização Item Subite 2.4 F. Tracionamento na contratação de serviços gráficos E fornecimento de combustíveis Caracterizando a ocorrência de grave infração Norma legal A ensejar responsabilização 2.6 G. A ausência de comprovação da hipótese de inexigibilidade Por inviabilidade de competição na contratação da empresa Tecos Engenharia Limitada Caracterizando a ocorrência de grave infração Norma legal E ensejar responsabilização 5. Citado O senhor de Valdo Soares Magalhães As folhas 274, barra 27B Foi solicitado de lação de prazo por mais 15 dias Para apresentar sua defesa O que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior Tendo gestor acostado a sua documentação de defesa As folhas 283, barra 292 Mas comprovante de folhas 293, barra 318 De natureza tempestiva Conforme o certidão da Secretaria das Sessões A folha 319 Encaminhado a documentação a DAFO Foi exalado o relatório conclusivo de análise técnica De folhas 321, 330 Ratificando o entendimento anterior das irregularidades Da referida escolas Encaminhado feito novamente o Ministério Público Em contas, o meu procurador Joãozinho de Belo Neto Se pronunciou no processo as folhas 334, barra 37 8. Incluído em pauta de julgamento Foi retirado a meu pedido para melhor instruí-lo Em tempo Foi solicitado a este relator Inclusão de novos documentos A inclusão de novos documentos são feitos Folhas 346, barra 363 O que fiz em busca da verdade real dos fatos Mais outros documentos complementares A folha 368, barra 461 Que encaminhados a DAFO E após analisado Geral relatório conclusivo de análise técnica Folhas 464, barra 74 Que consideram as referidas contas Irregulares Condenando o gestor A devolução de valores E ainda a aplicação de mundo O candidato feito ao Ministério Público Em contas Novamente, o senhor Procurador Joãozinho de Belo Neto Se produziu no feito As folhas 478, barra 482 É o relatório de excelência Agradeço Concedo a palavra ao Ministério Público Para o seu pronunciamento Obrigado, senhor presidente Senhores conselheiros Senhores conselheiros Tratam os autos da prestação de contas Da Assembleia Legislativa do Estado do Acre Referente ao exercício de 2010 De responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães Encaminhada tempestivamente A este Tribunal de Contas Em conformidade com o disposto No inciso 2 do artigo 2º Da resolução nº 62, barra 2008 Após a análise inicial do feito Com conclusão pela regularidade Com ressalva das contas de gestão em tela Este parque opinou pela complementação Da instrução, tendo em vista constatado A omissão da análise quanto a questões De extrema relevância para um pronunciamento De mérito, incluindo a ausência de comprovação Da finalidade pública De despesas executadas em valores expressivos No exercício de 2010 E ainda violações à lei de licitações e contratos Encaminhado a DAFO A nova instrução ratificou as impugnações Levantadas por este parquê Registrando graves irregularidades e dano erário Fatos que determinaram a citação do responsável Para o contraditório Em defesa tempestiva O chefe do Poder Legislativo Esclareceu questões atinentes Aos contratos para fornecimento de serviços De limpeza, água mineral Refeições, tipo marmitex e publicidade Da mesma forma, foi demonstrada a regularidade Das despesas apropriadas no elemento 33908 Outros benefícios assistenciais No valor de R$ 5.652.505,74 Todavia foram confirmadas as seguintes irregularidades 1. Divergência de R$ 810.695 Entre o valor contratado e o montante Efetivamente pago no exercício A título de despesas com passagens e locomoção Ausência de comprovação da destinação E da finalidade pública das despesas contabilizadas Como indenizações e restituições No montante de R$ 6.719.975,36 Ausência da prestação de contas dos valores pagos A título de verbas de caráter indenizatório Ausência de prestação de contas de suprimento de fundos Fracionamento de despesas na contratação de serviços gráficos E fornecimento de combustíveis Em violação ao disposto do artigo 23, parágrafo 5º Da lei nº 8666,93 Ausência de comprovação do enquadramento legal Para contratação por inexigibilidade de licitação Da empresa Tequios Engenharia Limitada Desta feita em novo pronunciamento Esse parquê pugnou pela irregularidade Das contas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre Sem prejuízo da devolução dos valores não comprovados E aplicação das multas correspondentes Na sequência, o feito foi incluído Retirado de pauta em três oportunidades Seguindo-se a última Uma nova juntada de documentação de defesa Apresentada pelo gestor Consoente do espaço da relatoria Na análise subsequente As folhas 464 a 474 A primeira inspetoria catou as justificativas apresentadas Quanto ao apontamento listado no item 6 acima Contudo, ratificou suas conclusões Quanto à irregularidade das contas da Assembleia Relativa aos exercícios de 2010 Considerando as graves violações constitucionais e legais Ocorridas no curso da gestão em tela Inclusive com ausência de comprovação De despesas executadas no período Sugerindo a responsabilização do gestor à época O senhor Edivaldo Soares Magalhães E ainda do senhor Josinei Alves Amorim Atual presidente da Assembleia Este último em razão da ausência de atendimento Das reiteradas diligências efetuadas Por esta Corte de Contas Por força da instrução processual Nos termos do artigo 139, inciso 6 Do regimento interno do Tribunal de Contas O processo retornou ao Ministério Público De Contas em 10 de agosto de 2018 Compulsão dos autos Verifica-se que restou confirmado Que a despesa total com o pessoal da origem Atingiu mais de 95% do limite máximo Permitido para a espécie Conforme dados apurados nos autos Do relatório de gestão fiscal Atinente o terceiro quadrimestre de 2010 Fato que demandou alerta e notificação responsável Quanto às vedações do artigo 22, parágrafo único Da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000 Relativamente ao apontamento descrito no item 2 Observa-se que a irregularidade remanescente Está relacionada à cota para transporte Regulamentada pela Resolução ALEAC nº 48, barra 2003 Não existindo divergências entre os valores Contratados por meio de licitação O benefício supracitado Atribuído aos deputados estaduais Destina-se à cobertura de passagens De despesas com locomoção Sob a forma de passagens aéreas Terrestres ou fluviais Sendo discricionar a escolha dos prestadores Do serviço Que, por sua vez, tem a responsabilidade Pelo envio das notas fiscais à Assembleia Com vistas ao recebimento respectivo Dessa forma, tais despesas Não estão atreladas ao contrato Celebrado pela Assembleia Por meio de irregular licitação Para fins de emissão de passagens aéreas Cuja vencedora foi a empresa Jutian Agência de Viagens e Turismo Limitada Demonstrando que os valores executados Por meio da cota de transporte Violaram dispositivos da lei de licitações E contratos Especialmente considerando que o montante Dispendido de 4.153.230,48 reais Excedeu em quase 100% Os valores executados pela Assembleia Em passagens administrativas No âmbito do contrato supramencionado Que importaram em 2.132.464,36 reais Ademais, a ausência de prestação de contas Dos despêndios realizados por meio da cota de transporte Impede o atesto quanto à finalidade pública dessas despesas Tipo de transporte utilizado E tampouco a ocorrência de situações excepcionais Que justificassem o ressarcimento de valores Pela contratação de serviços de transporte A mercê de um regular procedimento licitatório Denotando graves prejuízos ao horário público Em razão de possíveis contratações desvantajosas Especialmente tendo em vista a existência de contrato vigente E com saldo remanescente para a contratação Legalmente embasada em processo licitatório Ainda na seara das licitações e contratos A instrução registrou a ocorrência de prorrogação irregular Do contrato de fornecimento de combustíveis Celebrados como a empresa líder autoposto Em desacordo ao que dispõe o artigo 57, inciso 2 Da lei 8666, barra 93 Considerando não se tratar de serviços de natureza continuada Todavia, considerando que tal fato não foi objeto de contraditório No extenso curso processual Deixamos de considerá-lo para fins de responsabilização nestes autos Quanto aos valores apropriados no elemento de despesa 33.90.93, indenizações e restituições Verifica-se a ausência de prestação de contas individualizada Das verbas indenizatórias Bem como dos valores pagos a cada parlamentar Por participação em sessões extraordinárias O que é expressamente vedado Consoante disposição incerta no artigo 57 Parágrafo 7º da Constituição Federal Com as alterações da emenda constitucional nº 50 De 14 de fevereiro de 2006 Ante o exposto, considerando que cabe ao gestor A obrigação de comprovar a boa e regular aplicação Dos recursos públicos sob a sua gerência Mas reconhecendo a ocorrência da prescrição Da pretensão punitiva Quanto à multa sanção Cabível ao senhor Edivaldo Soares Magalhães Nos termos da previsão incerta do inciso 2 Do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 Este Ministério Público de Contas opina 1. Pela irregularidade das contas da Assembleia Legislativa Do Estado do Acre, exercício 2010 De responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães Presidente à época Com fulcro nas alíneas B e C, inciso 3 do artigo 51 Da Lei Complementar Estadual nº 38,93 2. Pela condenação do senhor Edivaldo Soares Magalhães Ao ressarcimento da quantia De R$ 6.719.975,36 Despendida com indenizações e restituições Sem que houvesse prestação de contas específica Acrescida de multa acessória Em proporção a ser fixada pelo plenário Consoante autorização incerta nos artigos 54, caput E 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 3. Pela condenação do senhor Edivaldo Soares Magalhães Ao ressarcimento da quantia de R$ 2.000,00 Paga a título de suprimento de fundos Sem respectiva prestação de contas Acrescida de multa acessória Em proporção a ser fixada pelo plenário Consoante autorização incerta nos artigos 54, caput E 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 4. Pela condenação do senhor Josinei Alves Amorim Ao pagamento de multa sanção em valor a ser fixado Pelo plenário em razão do não atendimento De diligências pedida pela presidência da corte Consoante previsão incerta no artigo 89, inciso 4 Da Lei Complementar Estadual nº 38,93 5. Pelo encaminhamento de cópia do apurado Ao Ministério Público do Estado do Acre Para conhecimento e adoção das providências Que entender necessárias Em razão do que foi noticiado nos itens 1 e 5 deste parecer E o que consta dos artigos 89 e 100 Da Lei nº 8666,93 E 6. Pela notificação da origem Para fim de que em prazo a ser fixado Proceda a adoção de mecanismos que garantam A legalidade, economicidade e controle Na concessão das cotas de transporte A serem utilizadas pelos parlamentares De tudo dando ciência a este tribunal Sob pena e responsabilidade É o pronunciamento A palavra o nobre conselheiro relator Para proferir o seu voto Agradeço a excelência E a princípio quero dizer Que todo o conhecimento da Lei nº 352 Agora de 24 de outubro Que regulamenta o parágrafo 2º do artigo 39 O inciso 9º do artigo 44 Da Constituição Estadual de 88 E eu não fui para aula comer merenda Eu sei que da ação penal Não retroage para prejudicar ninguém Seria o caso em espécie Entre aspas Se não fosse para comprovação De despesas Eu não quero saber se é Como vê essa forma de pagamento Para o deputado Eu quero saber que comprove Como foi pago Onde seria a lei da sua íntegra Apesar da publicação por mês Se porventura tivesse a comprovação Desses documentos altos Assim cedo eu voto Diante do que foi analisado É certo que a responsabilidade Do gestor A obrigação de comprovar A regularidade da aplicação Dos recursos públicos Que estão sob a sua gerência E ainda com entendimento Haja pacificado No Tribunal de Contas da União No Acordo 1441-2016 Que juntou a jurisprudência Referente ao prazo prescricional Da pretensão punitiva Em 10 anos Voto A Pela emissão de acórdão Considerando irregular A pressão de contas Da Assembleia Legislativa Do Estado do Acre ALEAC Exercício orçamentário E financeiro de 2010 De responsabilidade Do senhor Edvaldo Soares Magalhães Presidente à época Com fulcro No artigo 51 Inciso 3 Alíneas B e C Da lei complementar Estadual 38 No artigo 93 Em face de grave infração A norma legal De natureza contábil Financeira Orçamentária Operacional E patrimonial E ainda injustificado Dano ao erário Decorrente de ato de gestão Ilegítimo Ou antieconômico B Pela condenação Do senhor Edvaldo Soares Magalhães Presidente à LEAC Na época A devolver aos cofres estaduais A quantia de 6.719.975.36 Apropriados no elemento De despesas 33,90,93 São indenizações E instituições Cuja expressão De contas Não foram encaminhadas A este tribunal Artigo 60 Parágrafo 1 Da Constituição Estadual Nos termos da disposição No capítulo Artigo 54 E 88 Da lei complementar Estadual 38 Barra 93 C Pela condenação Do senhor Edvaldo Soares Magalhães Presidente da LEAC Na época Ao ressarcimento Da quantia de 2.000 reais Pagar título De suprimento De fundos Sem a respectiva Comprovação De contas Considerando Que o documento Apresentado Para comprovar A devolução Possui Do valor Possui destinatário Divergente Eu disse Divergente Do concedente Originário E ainda A independência Dos sistemas Contábeis Utilizados Cuja compensação Não restou Demonstrado Nos termos Disposto Do capítulo Artigo 54 Da lei complementar E 88 Da lei complementar 38 Barra 93 D Pela condenação Do senhor José Alza Alburim Ao pagamento De multissensação De 3.570 reais Em razão Do não atendimento De diligências Pedida Pela presidência Desta corte Consoante Previsto O certo No artigo 89 Inciso 4 Da lei complementar 38 Barra 93 Pela encaminhamento De cópia Apurado Ministério Por conta Do acto Para conhecimento E adoção Das previdências Que entendem Necessário Quanto 1 Divergência De 810.695 reais Entre os valores Contratados De 5.475 mil E um montante Efetivamente Pago De 6.285.695 reais No exercício A título De despesas Com aspas Passagens E despesas Com locomoção Fecha aspas Item 4.1 A folha 268 2 Ausência De comprovação Da destinação Da finalidade Pública Das despesas Contabilizadas Como aspas Indenizações E restituições Fecha aspas No montante De 6.719.975 reais 36 centavos Item 4.3 Folha 2.68 3 Ausência Da pressão De contas Dos valores Pagos A título De verba Eu disse A título De verba De caráter Indenizatório Repito Ausência Da pressão De contas Sobre Medio De fundo Valor 2.000 E fracionamento De despesas Na contratação De serviços Gráficos De fornecimento De combustíveis Em violação Artigo Artigo 23 Parágrafo 5º Da lei Federal 8666 93 Item 4.6 Folha 268 E finalmente Pela notificação Na origem Afim de que no Prado 180 Diz Proceda a adoção De mecanismos Que garantam A legalidade Economicidade E controle Da concessão Das cotas Aspas Cota de transporte Fecha aspas A ser utilizado Pelos parlamentares De tudo Dando secha Tribunal Sob pena De responsabilidade Artigo 89 Inciso 4 Da lei Complementar Estadual 38 93 Após a sua Validade de estilo Pelo arquivamento Do feito Excelência É o meu voto Em votação Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Excelência Eu quero Inicialmente Falar da coerência Do voto Do nobre relator E hoje Nós temos Dois processos De prestação De contas Da assembleia Legislativa O este De 2010 Que está sendo Julgado primeiro Exatamente Porque o Nobre relator É o decano Desta corte E o de 2012 Que tem como Relator A nobre Conselheira Nalu E que já Estava na pauta Anterior Foi retirado E está hoje Também Então meu voto Eu vou Alinhar ele Ao processo Da semana passada Porque já Estava pronto Então ele Apenas vai Para ficar Coerente E sobre Este assunto Nós temos Nessas Prestações Da Assembleia Legislativa Que estão Para julgar O problema Que nós Tivemos No parlamento Mirim Que foi Como nós Diante De uma tradição Que vinha Dentro do Parlamento De execução De despesa Dentro dos Gabinetes O tribunal De contas Conseguiria Regularizar A situação E O tribunal De contas De uma forma Sensata Equilibrada Com o parlamento Mirim Emitiu Aproveitando Uma Uma consulta Fez Um acórdão E nessa Consulta Em 2011 Para 2012 O tribunal Dizia Que Como deveria Ser feita A ação De execução Das verbas De gabinete Das Prefeito Das Cámaras Municipais E alinhamos Isso Porque havia Um entendimento De que O parlamentar Também era Um executor De suprimento De fundo E o tribunal Mostrou que isso Não era coerente Com o novo Ordenamento Fizemos esta Consulta Procuramos A associação Dos vereadores E demos Um prazo Até 2015 Para que Todos Se ajustassem De forma Que o tribunal Não tirou A irregularidade Mas Não pediu A devolução Considerando Que o dinheiro Havia sido Gasto Na atividade Parlamentar Mas Não Com a formalidade Que o Regramento Atual E moderno Exige E a partir Daí Em dezembro De 2015 Todos os Parlamentos Municipais Se ajustaram E este Tribunal Julgou Todas Essas Situações Como Irregulares Mas Sem a Devolução E nesta Prestação De contas Ao final Ficou A verba De gabinete E em função De existir A verba De gabinete As compras De passagem Forgiram Da regra Normal A mesma Coisa Do combustível Em que O novo Relator Pede a ação Em cima Dele E o novo Procurador Colocou Que não Pedia Em função De não Ter sido Colocado No Contraditório Mas este Procedimento Anterior Tanto Nas câmaras Quanto Na assembleia Trazia Uma situação Mas são iguais Tanto das passagens Quanto do combustível Eles são iguais São o mesmo tratamento E ele trazia Uma divergência Com relação A como Deveria ser Procedimento E está Correto O relator Porque a partir Do momento Em que Todo mundo Vai e faz A requisição Se eu somar 3 mil de um Mais 3 mil de outro Mais 3 mil de outro Mais 3 mil de outro Se fosse só 3 mil Já extrapolaria Em 3 O limite Da despesa Que exigiria A licitação Então Em função Disso Até 2015 Que foi o prazo Que foi dado O tribunal Entendeu Que quando As câmaras Se ajustaram E hoje Felizmente Nós não temos Mais verba De gabinete Nas câmaras Em nenhuma Das 22 câmaras Municipais O tribunal Pôde então Resolver a situação Todas foram decididas Como regulares Entendeu Que o procedimento Não estava Correto Mas não foi dado Como dano Orário Na situação De hoje Nós temos Também a mesma Situação E estamos falando Das contas De 2010 Só que aqui Além das verbas De gabinete Onde foi apontado Sob minha ótica Principal de respeito Ao tribunal De informar Ou de deixar Que se afasta A devida Auditoria Dentro do órgão O presidente Ney Amorim Botou para fora Os nossos auditores Eu disse aqui Peço perdão 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 Não Não Perfeito Perfeito Acho até que isso Não é correto Não é regular Não é certo Mas eu estou colocando Aqui com relação As verbas Que estavam aqui Sendo analisadas E o tratamento Que foi dado Foi o seguinte Com relação Ao parlamento Mirim Entendemos Que este era marco E julgamos As contas Para trás Considerando Todas irregulares Mas entendendo Que a atividade parlamentar Tinha sido exercida Sem Portanto Ter sido pedido A devolução A partir do momento Em que eles Normatizaram E passaram A aplicar O novo regramento Então Com base Neste entendimento E aqui Nós temos Com relação As verbas Indenizatórias Nós temos Algumas Decisões Inclusive O acordo 9.472 E aqui Foi um dos primeiros Com relação A Câmara Municipal De Plácio de Castro Conselheiro Malheiro Só uma pergunta No caso Do Poder Legislativo Estadual Eles fizeram Correção Como os parlamentos Mirim Fizeram Em relação A essas verbas Não entendi Não entendi Nem o nome Nem sabe Nem quem é o rol De quem são Os 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 E a Assembleia Fez Como As Câmaras Fizeram Nada A Assembleia Fez agora Por lei Então Os Parlamentos Mirim Nem fez Tem que ser Normatizada Está aqui a lei Agora de outubro A lei Foi publicada E aqui O nobre relator Tem razão Em dizer Que isto Não estava No processo Talvez Esteja No processo Da conselheira Nalu Que é A quem Eu estou Me referindo Porque ele Já estava Na pauta Da sessão Anterior E aqui O nobre relator Tem razão Com relação A 2010 Que lá Não está Mas no de 2012 Isso está Eles fizeram A correção A partir de 2012 Não Eles fizeram A correção Agora E fizeram Perfeito Eles fizeram A lei Complementar 352 Os mirins Não fizeram Por lei Mas agora Na assembleia Foi feita Por lei Lei Complementar 352 E Fizeram Depois A regulamentação Através Da resolução 132 Então Com base Nesse entendimento E data Vênia Data máxima Vênia Me curva Todos os entendimentos Diferentes Mas mantendo A coerência De ter votado Assim E onde Praticamente Só votou Em divergência A conselheira Dulce No acordo 9.472 Quando nós votamos Pela primeira vez Este entendimento Com relação A Câmara Municipal De Passos de Castro De 2012 Então Para manter Esta mesma linha Eu voto Por julgar E regular A prestação De contas Da assembleia Legislativa Exercício De 2012 E exercício De 2010 Em razão A Do pagamento De verbo Indenizatória Em desacordo Com o regramento Pertinente Excluindo-se Débitos E sanções Pecuniárias Em razão Em razão Das correções Já efetuadas Por aquela Casa De leis E a sua Aplicação Na atividade Parlamentar Devendo O atual Gestor Adotar As providências Necessárias A devida Utilização E prestação De contas Das verbas Do Aravante Concedidas E adoção Dos respectivos Controles Pelo órgão Competente Do referido Poder Sob pena De responsabilização Em caso De descumprimento Estou lendo O acordo 9472 Então O meu voto É exatamente Aquele que consta Deste acordo A linha B O pagamento De verbas Extraordinárias Lembro Que as verbas Extraordinárias Eram permitidas Até a edição Da emenda Constitucional De 2009 Então Em 2010 E esse tribunal Já decidiu Isso Se entendeu Que estava Na fase De ajuste Tanto que Nós já aprovamos As contas De 2011 Das verbas Extraordinárias Porque entendemos Que era a fase De ajuste E quando o tribunal Pressionou Foi até Com o conselheiro Polanco Elas foram extintas Então nós já aprovamos As de 2011 Então Quanto ao pagamento De verbas Extraordinárias Vedadas Na emenda Constitucional 2009 Entendemos Que aqui Logo em seguida Então sai a regra Ela não se aplica Quase impossível Fazer o seguinte Até pela fase De adoção Estava na fase De aplicação De novo Regramento Conforme já Decidido Na prestação De contas De 2011 E hoje Já está O procedimento Devidamente Regularizado Então Não estou pedindo A devolução Conforme foi Feito em 2011 E hoje Já está Regularizado Deixamos De aplicar A pena De devolução Dos 2 mil reais Referente Ao suprimento De fundo Sem a respectiva Prestação De contas Em face Do valor De pequena Mota E a posse Pelo arquivamento Dos autos Com a devida Vênia Com respeito A todos os Entendimentos Que são todos Não vai ter Aplicação Não De multa Ao presidente Que negou As informações Do tribunal Porque em todos Os gestores A gente aplica Não Não apliquei Até porque Nas outras Eu não costumo Aplicar Porque eu costumo Dizer assim Se por acaso Eu não aplicar A multa Eu não costumo Aplicar Porque eu tenho Dito assim Se por acaso Houver algum problema Por que eu não Peço a devolução Mas assim Então Maior entendimento Próprio Com relação a isso E com a devida Vênia Respeita Todos os Entendimentos Também quero Excelência Um minuto Também Respeitando A devida Vênia Eu pergunto O que foi Respondido No que o tribunal Solicitou Um milhão De vezes Quero saber A relação De quem Consta lá Porque eu sou Deputado Constituinte Não fui Sou o resto Da minha vida Para o conselheiro Valmi Presidente É deputado Constituinte E não recebo Um centavo De indenização Na Assembleia Não estou Atrás do dinheiro Eu estou querendo Saber quem é Que tem 14 Ou 16 lá O tribunal sabe E por que não Desse acontecer Que o momento Saber E não nos deixaram Nem entrar lá Excelência É só essa questão Não falo mais Eu também gostaria De comentar Sobre essa lei Porque diferente Das câmaras aqui Eu não vejo Aqui na lei Realmente A regularização Não Então Aqui é uma Norma futura A mesa Diretora da Assembleia Editará Sobre a regulamentação Já tem resolução Conselheira Mas está onde Resolução Está aqui Eu gostaria De ver essa resolução E aqui na lei Está dizendo Que ela ainda Vai editar Nas câmaras Nós assim Votamos Porque elas Efetivamente Regularizaram Já tem Nós precisamos Ter a certeza Disso A resolução Se encontra aqui Pedirei Traga aqui Que a lei Aqui não está Dizendo Que resolveu Está dizendo Que não vai Resolver O que seria Bom É porque No meu voto É como eu disse É como o conselheiro Falou Presidente É que como o meu Estava para a semana Passada Eu Eu já tinha Visto a lei Então como eu vi A lei E a resolução Eu peguei Já incorporei Ao meu No caso Porque o meu Era da semana Passada E aí Foi retirado Eu retirei Justamente Por causa disso Aí É por isso Que eu entendo E o conselheiro Malheiro Fez questão De falar Do voto Do conselheiro Zé Augusto Que está Corretíssimo O problema É que como A gente fez Essa mesma Situação Das câmaras Nós fizemos Também Na assembleia Que a partir Do momento Que fizessem A lei E a regulamentação A partir Da resolução A gente iria Ter o mesmo Entendimento Com relação As câmaras Com a assembleia Legislativa Então por isso Que no meu Foi da semana Passada Eu retirei Por causa Da situação Da lei Aí está E a lei Está a resolução Ok Vamos dar Continuidade A votação Conselheiro Antônio Cristóvão Eu acompanho Entendimento Conselheiro Malheiro Mas eu acho Que eu tenho Aplicada A multa De 3.570 Com a multa Conselheiro Ronald Polanco Acompanho O entendimento Do conselheiro Malheiro Senhor presidente Conselheiro Do Siné Benício Senhor presidente Eu vou votar Com o conselheiro Relator Retirando Apenas A devolução Das verbas Indenizatórias Mais na íntegra Com o conselheiro Relator Conselheira Analu Maria Senhor presidente Eu vou votar Com todos Os votos Que eu fiz Com relação As câmaras E também Com essa A partir do momento Que a assembleia Fez Essa situação De regularizar Com a resolução E tudo É o mesmo voto Que eu vou dar E a gente deu Em todas as câmaras Que foi pela irregularidade Mas sem a multa Então eu voto Com o entendimento Do conselheiro Malheiro Decisão Então decidiu Por maioria Nos termos Do voto Nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro Aqui Praticamente Ele ficou Mais ou menos Assim Todos decidiram A unanimidade Com o nobre Relator Pela irregularidade Isso Votou pela devolução O conselheiro Relator E sem devolução Malheiro Cristóvão Nalu Polanco Dulce E Nalu É só das indenizatórias O restante A devolução De todos os valores Não comprovados Mas são esses Não, mas tinha outros valores Tem do suprimento De ponte também Ah, os dois mil reais É porque ela votou Tinha outros valores A conselheira Dulce Ela vota sempre Nesses Que a gente tem votado Pela pequena monta E a conselheira Dulce Mantém seu voto Com relação a isso Em todos os votos Mas é só uma questão Presidente Acho que com relação A multa Pelo não atendimento Da diligência Do tribunal Ficou empatado Eu acho que ficou empatado Porque Conselheiro Zé Augusto Conselheiro Cristóvão Conselheira Dulce Ficou empatado E vocês três Votaram sem a multa Nesse ponto Está empate E necessitaria desempatado Está bem Agora está Para os dois Então o presidente Dá a multazinha Então Voto com a multa Passamos Então Ao próximo processo Que é o 23.613 Continua como relator O nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria Quem conceda a palavra Obrigado excelência Procurador Senhoras conselheiras Senhoras conselheiras Estes são os Autos de processo De fiscalização Na modalidade Inspeção Para verificar A legalidade E regularidade Dos atos De pessoal Nos termos Do artigo 71 Inciso 3º Da Constituição Federal Artigo 61 Inciso 3º Da Constituição Estadual E artigo 36 Inciso 5º Do Regimento Interno Do Tribunal de Contas Tendo como objetivo Os processos seletivos Simplificados Para contratação Temporária Editais SGA Depasa Números 10 11 E 12 Todos de 2015 Publicados no Diário Oficial Do Estado Número 11 578 E 19 De junho De 2015 A DAFO Após conhecimento Dos editais De processos seletivos Simplificados Para contratação Temporária Solistou A Secretaria De Estado Da Gestão Administrativa Informações E esclarecimentos Acerca dos critérios Utilizados Para determinação Dos requisitos Exigidos Para os cargos Disponibilizados Do sertão Uma vez que estão Divorciados Das atribuições Do efetivo exercício Dos cargos A unidade gestora E resposta Limitou-se A descrever Etapas Do processo seletivo Aduzindo Que o sertão Se encontra Respaldado Nas normas Constitucionais E que nem o mesmo Exige como requisito Que o candidato Conscrito Tenha como escolaridade O nível fundamental Podendo neste caso Ser completo Ou incompleto Exigências ali Traçadas Pela natureza Do cargo Todo o material Foi encaminhado A DAFO E a 4GC Elaborou Relatório técnico Preliminário Folha 152 Barra 156 Mais documentação De folhas 157 Barra 63 Que em 30 de julho De 2015 Foram encaminhadas Ao gabinete Da conselheira Do Cinebra Início de Araújo A qual se declarou Incompetente Para processar E julgar o feito Tendo em vista Que este relator Processou Julgou As contas Da referida Unidade No BN 2015 2016 Caminhado Feito Ao Ministério Publicou Seu ministro Procurador João Zílio De Beleneto Se pronunciou Do feito As folhas 170 Barra 171 O feito Me foi distribuído Em 3 de setembro 2015 E em seguida Despedi Medida Cautelada De vida Folhas 172 Barra 75 Dando a gestura Por seu representante Legal Requerido Corpo integral Do processo Folha 81 Seguidamente Acostou-se aos atos A defesa Do senhor Edivaldo Soares Magalhães E da senhora Savana Leite De São Paulo Carvalho Folhas 183 Barra 188 Mas documentação De folha 2 Barra 209 Barra 268 De natureza Tempestiva Que encaminhadas A DAFO Foi elaborado Relatório Análise Técnica Complementar De folhas 329 Barra 337 Concluindo Pela notificação Dos gestores Para observarem Nos próximos Certanos As disposições Trazidas pela Lei Complementar Estadual 38 58 Barra 98 E suas alterações Posteriores Os requisitos mínimos Exigidos para cada cargo Visando O regular exercício Da função De forma garantida Livre E ampla concorrência Aos cargos Bem como A preservação Dos princípios Condicionais Da isonomia E eficiência Após arquivamento Do feito Em face Da perda Supervinente Do objeto Visto que Os contratantes Celebrados Duraram Até 1º de setembro De 2017 Teros candidatos Contratados Prestar serviço No DEPAS Encaminhado Novamente O Ministério De contas O Ministro Procurador Júlio de Belenetes Produção Do feito As folhas 348 Barra 352 Excelência Relatório Eu só quero Só gostaria de lembrar O nobre Conselho Relator O próximo Nós pulamos Um processo Mas não tem problema Vamos Neste processo A gente volta Depois para o próximo Para o outro O anterior Este processo Vossa Excelência Está trazendo Agora O 20.592 É verdade Desculpe Mas não tem problema Não tem problema Só invertei uma pauta Desculpe Tem razão Com a palavra O Ministério Público Para o seu pronunciamento Trata-se de inspeção Para apuração De supostas irregularidades Em processos seletivos Simplificados Para a contratação Temporária De pessoal Pelo Depasa Objetos Dos editais Número 10 11 12 Barra 2015 Publicados No Diário Oficial Do Estado Número 11.578 De 19 de junho De 2015 Conforme a análise técnica Realizada pela Quarta Espetoria Em setembro De 2015 Verificou-se Com efeito Que a unidade Gestora Deixou de exigir Relativamente A certos cargos Previstos no edital Requisitos mínimos De qualificação técnica Que seriam indispensáveis A comprovação De habilitação Para exercício regular Da respectiva atividade O que pode ter representado Violação ao princípio Da eficiência Sugeriu-se Desse modo A expedição De medida cautelar Para a suspensão Do certame Com a qual Concordou Este parqueio De contas A época Em 25 de setembro De 2015 A medida cautelar Foi efetivamente Deferida Pelo excelentíssimo Senhor conselheiro Relator Do feito Os gestores Foram devidamente Notificados Para o cumprimento Da decisão cautelar Em 29 de setembro De 2015 Tendo apresentado Defesa As folhas 183 A 268 Em 7 de outubro De 2015 A decisão cautelar Proferida pelo conselheiro Relator Foi ratificada Na sessão Do pleno Desta corte De contas Conforme papeleta De julgamento Número 20.592 Não obstante Conforme verificou A instrução E análise técnica Complementar Os gestores Ignoraram As decisões Proferidas Por esta corte De contas Deixando De dar cumprimento A cautelar Deferida E prosseguindo Na realização Do certame Promovendo Inclusive A efetiva Celebração Das contratações De pessoal Conforme Demonstrativos De folhas 287 A 328 Inicialmente Cumpre observar Efetivamente A ocorrência Das irregularidades Constatadas Pela análise Técnica Consistentes Na exigência De qualificação Técnica Incompatível Com as funções A serem exercidas Com efeito Conforme apurou A quarta Inspetoria Em análise Preliminar Os editais Impugnados Previam A contratação De profissionais Para o exercício De funções Eminentemente Técnicas Como desenhistas Laboratoristas Técnicos Em eletroeletrônica Topógrafos Técnicos De informática Exigindo No entanto Como requisito De habilitação Técnica Apenas O ensino Fundamental Incompleto Não foram Previstas Desse modo Exigências De qualificação Específicas Essenciais Ao correto Suprimento Das necessidades Públicas Que motivaram As respectivas Contratações Com efeito Parece-nos Atentatório A contratação De profissional Para o exercício Da função De topógrafo Por exemplo Profissional Que conforme O próprio edital Deveria Executar Serviços Topográficos Efetuando Levantamentos Técnicos Nos locais Avaliar 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 As diferenças Entre pontos Altitudes E muitos outros cargos Previstos Nos editais Impugnados A irregularidade Por sua evidência E constatado O preenchimento Dos requisitos Legais Motivou A expedição De medida cautelar Por esta Corte de Contas Tendo-se Determinado A época A imediata Suspensão Dos certames Em decisão Proferida Inicialmente Pelo senhor Conselheiro Relator E ratificada Posteriormente Pelo pleno Desta Corte De Contas No entanto Embora Devidamente Notificados Nos estritos Termos Da legislação Aplicável Os gestores Ignoraram As determinações Efetuadas Por esta Corte De Contas Inicialmente Pelo conselheiro Relator Do feito Posteriormente Pelo próprio Plenário Não somente Prosseguindo Na realização Dos certames Como Celebrando As contratações Deles Decorrentes Conforme Demonstrativos De folhas 287 A 328 Em sua Defesa Aduziram Em síntese Que não Foram Notificados Da decisão Cautelar Na forma Do artigo 110 Inciso 5 Do regimento Interno Des tribunal De contas Sustentando Que enquanto Não realizada A notificação Na forma Prevista No referido Dispositivo A decisão Careceria De exigibilidade Ocorre Porém Que tal Dispositivo Que prevê Procedimento Especial De notificação Das decisões Proferida Por esta Corte Tem aplicação Somente Em processo Que envolva Análise De despesas De caráter Reservado Ou confidencial Quais Sejam Aquelas Cuja Análise Em caráter Público Possa Oferecer Quasquer Riscos As finalidades Públicas Da despesa Como por exemplo Despesas Relacionadas Ao custeio De atividades Específicas De inteligência Policial Ou de decisões Estratégicas Em segurança Pública Trata-se De hipóteses Específicas E excepcionais Similares Mutatis Mutantes Ao segredo De justiça Previsto No ordenamento Jurídico A hipóteses Igualmente Excepcionais Para os Processos Juridicionais Como se pode Depender A adoção Do referido Procedimento Especial É absolutamente Excepcional Uma vez Que conforme Expressamente Dispõe a Constituição Federal E em Consequência Com os Ideais De Transparência Na gestão Pública Que tem Motivado Inclusive A edição De farta Legislação Infra Constitucional A publicidade Dos atos Administrativos Constitui Regra Que só pode Ser afastada Em situações Estritamente Excepcionais Previstas Na lei E mediante Apresentação Das justificativas Adequadas E o processo De contratação De pessoal Para o exercício Das atividades Regulares Prestadas Pela unidade Gestora Atividades Corriqueiras Ordinárias Não se reveste Sob nenhum Aspecto De qualquer Caráter Reservado Ou Confidencial A ensejar A aplicação Do procedimento Especial Previsto No artigo 110 Inciso 5 Do regimento Interno Desta Corte De contas Sendo Assim A recusa Ao cumprimento De determinação Desta Corte De contas Constitui Grave Violação Do disposto Na lei Complementar Número 38 Barra 93 E na resolução TCA Número 30 De 28 De novembro De 96 Que estabelecem as competências E autoridade das decisões Desse tribunal De contas Ademais Cumpre observar Que Conforme admitem Os próprios gestores A autarquia estadual Conquanto tenha sido Criada em 2011 Ainda não possui Em 2017 Mais de seis Anos depois Servidores efetivos Em seu quadro De pessoal Fato Que reconhecem Ser um dos principais Entraves Ao desenvolvimento Das atividades Vinculadas Às atribuições Do Depasa Ainda conforme As informações Prestadas Pelos gestores A unidade Promoveu Inicialmente A terceirização De todas As suas atividades Modelo Que teria sido Abandonado Por ser considerado Insustentável Tendo em vista O custo elevado Que representava E as dificuldades Que frequentemente Impunha A continuidade Dos serviços públicos Prestados Pela unidade gestora A partir de então Informam os gestores O Depasa Vem realizando Contratações De pessoal Para a prestação Dos serviços públicos A ele Incumbidos Por meio Do instrumento Da contratação Temporária Prevista No artigo 37 Inciso 9 Constituição Federal Reproduzido No artigo 27 Inciso 10 Da Constituição Estadual E regulamentado Pela lei complementar Estadual Estadual nº 58 Barra 98 Ocorre porém Que o referido Dispositivo Autoriza o poder Público A realizar Contratações Por tempo Determinado Somente em casos De necessidade Temporária De excepcional Interesse público Ou seja Em casos Estritamente Excepcionais Devidamente Previstos em lei A regra Portanto É a realização De concurso público Para a contratação De pessoal Para atuar Nas demandas Regulares Do poder público Sendo permissivo O previsto No artigo 37 Inciso 9 Da Constituição Federal Aplicava estritamente A demandas temporárias E excepcionais Devidamente Demonstradas E mediante Justificativas Adequadas No caso Sob análise Não nos parece Suficientemente Demonstrado Nos autos Que as contratações Realizadas Foram regularmente Fundamentadas Em qualquer das hipóteses Prevista no artigo 2 Da lei complementar Estadual nº 58 Barra 98 O que Somado A constatação De que a entidade Não possui servidores efetivos Em seu quadro De pessoal Permite inferir Que as contratações Em que pese Fundadas No permissivo Excepcional Previsto no artigo 37 Inciso 9 Da Constituição Federal Destinaram-se Na verdade Ao suprimento De demanda regular De trabalho Da unidade gestora Em afronta Portanto A regra constitucional Insculpida No artigo 37 Inciso 2 Da Constituição Federal Sendo assim Em que impese A constatação Do encerramento Dos contratos Celebrados No âmbito Dos certames Em que as irregularidades Foram verificadas Conforme apurado Pela área técnica O que conduziria A perda de objeto Da presente inspeção Verifica-se o cabimento Da aplicação Desfavor dos gestores Da multa prevista No artigo 89 Inciso 2 Da lei complementar Estadual nº 38 Barra 93 Decorrente da aplicação Indevida do permissivo Previsto no artigo 37 Inciso 9 Da Constituição Federal Além disso Considerando-se A ausência Injustificada De cumprimento Da decisão cautelar Proferida nos autos Pelo senhor Pelo nobre conselheiro Relator E ratificada Pelo plenário Desta corte de contas Omissão Fartamente Demonstrada no feito Opina Este ministério Público de contas Pela aplicação Em desfavor dos gestores Da multa prevista No artigo 89 Inciso 4 Da lei complementar Estadual nº 38 Barra 93 Em valor a ser fixado Pelo colegiado Desta corte de contas Por fim Opina Pela necessidade De notificação Da unidade gestora Para que promova No estrito prazo A ser fixado Por esta corte de contas A realização De concurso público Para a composição Do seu quadro de pessoal Abstendo-se de realizar Processos seletivos Simplificados Fundados no artigo 37 Inciso 9 Da constituição federal Que autoriza Repise-se Apenas contratações Para o suprimento De demandas excepcionais Para o suprimento De demandas regulares E ordinárias Da instituição É o pronunciamento Com a palavra O novo conselheiro Relator Para proferir O seu voto Obrigado Sr. Presidente E prossigo Diante de tudo O que foi apresentado E no que pese A constatação Do encerramento Dos contratos Celebrados No âmbito Dos certames Em que as irregularidades Foram verificadas Conforme apurado Pela área técnica Folhas 336 Barra 37 O que produziria A pena do objeto Da presente inspeção Verifica-se O cabimento Da aplicação Aos gestores De multa decorrente Do prazo Indevido Do permisso Permissivo previsto No artigo 37 Nono Da constituição federal De 88 Também Tendo em vista A ausência injustificada Do cumprimento Da decisão cautelar De minha relatoria Que foi ratificada Pelo pleno Desta corte de contas Omissão fortemente Demonstrada no feito É cabível A multa sanção Prevista no artigo 89.4 Da lei complementar Estadual 38 do ar 93 Assim Ante o exposto Eu voto Pela aplicação De multa sanção Solidária O senhor Edivaldo Soares Magalhães E a senhora Savanda Leite de Sa Paulo Carvalho Diretores Presidentes A época Confuco No artigo 88.2 Da lei complementar Estadual 38 do ar 93 Que abita o valor De 14.080 reais Em face Da aplicação Indevida Do permissivo Previsto No artigo 37 Inciso O nome Da Constituição Federal 38 B Pela aplicação De multa Solidária E ao senhor Edivaldo Soares Magalhães E a senhora Savanda Leite de Sa Paulo Carvalho Diretor Estrela Presidente Com o fogo Do artigo 89.4 Da lei Federal Estadual E a complementar Estadual 38 do bar 93 Em 14.280 reais Também Em face A ausência Injustificada Do cumprimento Da decisão Cautelar Expedida Que foi Ratificada Pelo plenário Uma missão Fortemente Demonstrada No feito O que é Perfeitamente Cabível Muita sanção Submisionada Enfim Pela notificação Da gestora Atual Para que Promovam No estrito Para 180 Dias A realização De concurso Público Para a composição Do quadro Pessoal Da instituição Abstendo-se De realizar Processo Seletivo Simplificado Fundado No artigo 37 Não Da Constituição Federal 88 E repise-se Apenas Contratações Para o suprimento De demandas Excepcionais Para o suprimento De demandas Regulares E ordinárias Da instituição Passou a validade Estilo pelo Aquecimento É o meu voto Seletivo Em votação Conselheiro Antônio Malheiro Seletivo Eu acompanho O voto Do nobre relator No sentido Da determinação Do descumprimento Da parte De como foi feita A parte simplificada E só em função Dessa parte Então vou acompanhar O voto Como é uma indireta Entendo que A secretária Da administração Não teria muito A ver com esta situação Porque ela é uma Indireta Então O senhor Edivaldo Mas queria também Lembrar o seguinte Que com relação Ela apenas fazia A execução Lógico Da atividade Mas com relação Ao entendimento Da contratação Agora de pessoal Temporário Essa situação Recentemente Ainda está até em fase De recurso Para embargo O STF Inverteu O entendimento Do TST Então o Tribunal Do Trabalho Não permitia Que fosse Até recentemente 60 dias atrás Mesmo com a redação Dada pela nova Reforma Trabalhista Que permite A contratação De De terceiros Inclusive Para atividades Fim Então este é Um novo entendimento Da reforma Trabalhista O TST Ficou ainda aqui Nesta dúvida E o STF Agora bateu O martelo Dizendo Que é Permitida A contratação De Inclusive De terceiros Para fazer Atividade Fim E aqui Eu entendo o seguinte Que quando for Nas diretas Nós teremos Problemas Nessa situação Mas nas indiretas Não Então esta é Uma reformulação Que eu acho Que vem até Ajudar No seguinte sentido Hoje o nosso Problema é Previdência Então toda vez Que nós conseguirmos Contratar gente Sabendo que ele Depois não vai Para a Previdência Isto ajudará A salvar o Estado Porque o nosso Problema hoje É Previdenciário Então Acompanhe o voto Do nobre relator Com a multa Em função Do entendimento E do modo De como foi Feito o processo Mas esse Novo entendimento Dado pelo STF Ele vai permitir Um outro modelo De contratação Outro modelo De colocação É como o voto Senhora Conselheiro Cristóvão Só a multa Só para o O outro Não Porque ela Era da Ela não Estava ajudando No procedimento Mas a decisão Final Inclusive De colocação Ou não Do concurso Acompanhe o seu Entendimento O entendimento Do nobre Conselheiro Antônio Jorge Maileiro O meu entendimento Do conselheiro Relator Senhor presidente Não Eu queria só um Pedido de esclarecimento Por favor O nobre Conselheiro Relator Ele pediu Multa solidária Ao Presidente Do Depasa E a doutora Savana Que é secretária De gestão Administrativa Conselheiro Malheiro Só Só para ele Agora Aqui foram pedidos Duas multas Na verdade Uma Pelo não Atendimento Pelo não Cumprimento Da Decisão Cautelar E a outra E a outra Pelo Pela realização Lá do Processo Eletivo Então São as duas Multas Acatou Só uma multa Só uma multa Para o diretor Do Depasso Em função do Comprimento Determinado Essa situação Que está aqui A outra Em função Da nova Decisão Eu não Coloquei Então Foi só Uma multa Para o diretor Do Depasso O Ministério Público Pediu multa Também Para a Secretária De gestão Administrativa Porque Na verdade O concurso Apesar de ser Uma indireta Ele é Centralizado Lá E ela Participar Efetivamente Do ato Isso Mas a decisão Final é deles Porque eles Têm autonomia Legal Mas nós Nós aqui Nós pedimos Continua a votação O conselheiro Ronald Polanco Eu acompanho Sem a multa Sem a multa Sem a multa Sem a multa Nenhuma multa Então você vota Diferente Não acompanha Porque nos dois votos Teve a multa Então é sem a multa Sem a multa Então eu voto Eu voto Diferente Eu voto É Porque nos dois votos Se já existe a liberdade Dada Recentemente De que você pode Contratar Pelo entendimento Mas a multa Diz a multa Nem para descumprimentar Ele não atendeu A nossa A cautelar Essa é a multa Não atendimento A cautelar A nossa Mas eu Não aplico a multa Vou acompanhar O voto Mas sem a multa Conselheira Dulce Néia Senhor presidente Eu vou votar Com o conselheiro Relator Divergindo dele Apenas em relação A aplicação de multa A secretária Em razão Do depasa Ser Um órgão Da indireta Com autonomia Conselheira Nalu Maria Afirma Da mesma forma Senhor presidente Só tirando Da doutora Da savana Da secretária Mas Permanecendo A multa Do Do gestor Do depasa Vossa excelência Está votando Então com a multa Da savana E do Eduardo Magalhães Sem da savana Ela acompanha O conselheiro Ela está retirando A multa Da secretária Foi como a conselheira Dulce Isso Em razão Da autonomia Do depasa Nesse ponto Empatou Então Você votou O polaco Não empatou Porque o polaco Votou sem multa Sem multa Só que ficou fora Foi o Ronald Eu se lembro Ficou fora O resto Resolveu Eu acompanho O novo entendimento Do supremo Já Então Eu só dou Uma multa No mesmo caso De quatro Aqui com o conselheiro Maleiro E os dois O novo Entendimento Do supremo Estava conversando Com o conselheiro Maleiro Aqui Já permitia Ou seja O nosso A nossa cautelar Pelo novo entendimento Do supremo Estaria Superada O nosso problema Não é só Essa falta De atenção Mas aí A multa Eu concordo Com você Pelo novo entendimento Do supremo Não cabe Essa multa Mas a multa Pelo nosso A cautelar Que ele Não obediência Cabe a multa Então Eu só dou Essa Mas ele Ele está Numa situação Em que Ou atende A sociedade Ou Será penalizado Ou seja Será penalizado Por ter Atendido A sociedade Já Presidente Para complementar O voto Eu peço Como foi declarado Retiro o voto Da secretária Retiro a multa Da secretária Desculpe Retiro a multa Da secretária É porque ela é da direita Então O meu voto Do conselheiro José Da conselheira Nalu Todos votaram Sem a multa Da secretária Malheiro E o Cristóvão Todos votaram Sem a multa Da secretária Com a multa Vencido Em parte Conselheiro Ronaldo Sem a multa Então Decisão Decidiu Por maioria Por maioria Nos termos Do voto Nobre conselheiro Relatou Divergindo O conselheiro Polano Que votou Sem a multa Só um minutinho Só uma questão Gente Olha Com relação A secretária De gestão Administrativa Ficou empate Não Nós tiramos Eu tirei A secretária Ah retirou Ah tá Tirei Nesse aspecto Então Ficou a multa Pela cautelar Apenas Isso Exatamente Tá Agora Passamos ao processo 23.613 Continuou como relator Nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria Muito obrigado Sr. Presidente Novo Procurador Sras. Conselheiras Srs. Conselheiros Agora trato Os autos de recursos De reconsideração Interposto pelos senhores Ramerli Da Silva Albuquerque Prefeito A época José Rivaldo Silva de Souza Secretário De Sol de Cultura Marco Antônio Moraes Assessor Jurídico Maria Erlândia Da Silva Guiá Presidente da comissão De licitação Todos à época Por seus representantes Legais Sr. Paulo Luiz Pedraza E Paulo Luiz Pedraza Filho Contra a decisão Proferida por Essa cor de contas No acordo 10111-2016 Plenário TCE Arada nos autos Do processo 20.515-2015 20 TCE Também Inspeção Para verificar A legalidade Dos processos De inexigibilidade De licitação Números 102-2015 Contratação De profissionais Do setor artístico Para apresentações No festival Do açaí Eu estou falando Excelências Como disse É recurso Assim sendo encaminhada A essa cor de contas A dafa Segunda G16 Emitiu Relatório Técnico Folha 26 Mara 32 Concluindo Que o recurso De reconsideração É adequado Tempestivo E advindo De parte Legítima Porém Numérico Sugeriu Pelo não Acolhimento Das justificativas Apresentadas Por não ilidir Irregularidades Relevadas Reveladas Desculpe E mantendo-se Integralmente A decisão Recuída No acordo Que é Caminado Feito O Ministério Público Contra Do procurador João Zidimelo Dedes Pronunciou As folhas 36 Mara 37 Dos autos É o relatório Excelência Passa a palavra O Ministério Público Para o seu Pronunciamento Trata-se De recurso De reconsideração Interposto Conjuntamente Pelos Senhores Amerlida Silva Buquerque Ex-prefeito Do município De Feijó José Rivaldo Da Silva De Souza Secretário Municipal De Cultura A época Marco Antônio Moraes Assessor Jurídico E Maria Irlândia Da Silva Guiar Presidente Da comissão De licitação A época Através De advogado Regularmente Constituído Em face Do acordo Número 10.111 Barra 2016 Cujo Objeto Foi uma inspeção Para verificar A legalidade Dos processos De inexigibilidade De licitação Números 001 E 002 Barra 2015 O citado Aresto Condenou O ex-prefeito A devolução Da quantia De 20.668 R$ Despendido Irregularmente Com a contratação De artistas Através De um empresário Não exclusivo Além do pagamento De multa sanção E multa acessória A decisão Também condenou Os demais responsáveis E a empresa Contratada Ao pagamento De multa sanção Por grave Infrigência As normas legais De regência Da matéria E por fim Pelo encaminhamento Do apurado Ministério Público Estadual E a ordem Dos advogados Do Brasil Os recorrentes Legitimam A contratação Do empresário Intermediador Em sua vasta Experiência No ramo Afirmando Que sua empresa Era a única Acessível Para a região E que o procedimento Visou o contrato Mais adequado E vantajoso Para a administração Discorrem Considerando Neste último Caso A comprovada A existência De outras Empresas Promotoras De shows E eventos Na mesma Praça Em que está Estabelecida A contratada Conclui ainda Que a vantagem Aferida Nas contratações Dos artistas Foi um mero Acaso Considerando Considerando Que a razoabilidade Dos preços Ajustados Não foi comprovada Pelas respectivas Pesquisas De preços À época Por fim Confirmo O dano No valor De 20.668 Reais Decorrente Da contratação Do empresário Não exclusivo Que atuou Como intermediário Nos respectivos Acordos Pugnando Pela manutenção Integral Dos termos Do acórdão Recorrido O processo Chegou A este MPC No dia 23 De junho De 2017 A peça Preenche Os requisitos De admissibilidade Contidos No artigo 68 Da lei complementar Estadual Número 38 Barra 93 Contudo Quanto ao mérito Verifica-se Que as razões Recursais Apresentadas Não foram aptas A mudar O entendimento Prolatado No acórdão Número 10.111 Barra 2016 Confirmando-se Violações Aos artigos 25 Inciso 3 E 26 Inciso 3 Da lei Número 8666 Barra 93 E um dano Apurado Em 20.668 Reais Decorrente De despesas Não devidamente Comprovadas E principalmente Da onerosidade Ocasionada Pela contratação direta De um empresário Não exclusivo Para intermediar Os contratos Ante o exposto Este Ministério Público de Contas Opina pelo conhecimento Do recurso Por ser próprio E tempestivo Para no mérito Negar-lhe provimento É o pronunciamento Qual palavra o novo Conselho Relator Para proferir Seu voto Obrigado Excelência Eu vou no mesmo sentido Só complemento Assim como o Ministério Público E complemento Dando-se Se os interessados E a verbos Do verso Do acordo Recorrido Apresente Decisão Excelência Em votação Conselhamento Para Jorge Malheiro Excelência Foi por negativa De provimento Acompanhe o voto Na índica Do novo relator Excelência Conselheiro Cristóbal Mesmo entendimento Sr. Presidente Do novo Conselheiro relator Negando provimento E mantendo Conselheiro Polanco Acompanhe o relator Presidente Com relator Excelência Com relator Decisão Decidiu-se A unanimidade Nos termos Do voto Novo Conselheiro Relator Passamos Ao processo 124 245 Tem como relator O novo Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Quem conceda A palavra Obrigado Excelência Trato Presente Processo De prestação De contas Do governo Do estado Do Acre Referente Ao exercício De 2006 O orçamento Geral Do estado Foi de 6 bilhões 62 mil Foram abertos Créditos Adicionais No entanto A arrecadação Foi de apenas 5 bilhões 529 mil Receitas correntes Na ordem De 5 bilhões 365 mil A primeira Maior fonte De recurso Do estado É a FPE Com 3 bilhões 970 mil Isso no orçamento A receita Tributária Do estado Estava estimada Em 1 bilhão E 300 Só se Concretizou Em 997 Milhões De reais Receita de capital 1 bilhão 163 Milhões De reais A despesa Autorizada Era de 6 bilhões 62 mil Reais E a execução Terminou Como houve Uma receita Não executada Dentro da previsão Em 5 bilhões 432 Milhões De reais Dos quais A despesa corrente Totalizou 4 bilhões 829 Milhões O maior gasto Da despesa É pessoal E encargos E totalizou 3 bilhões 117 milhões Naquele ano No estado As funções De maior peso São educação Saúde Encargos Previdência Segurança Todas juntas Essas dão 70 56% Dos gastos Do período Algumas Em crescimento Naquele ano Já estava Em crescimento A previdência Que cresceu Naquele ano Só naquele ano Quase 10% Foram pagos De exercícios Anteriores 98 milhões 444 mil Reais Com relação Ao inventário Foi apontado Que não havia Reavaliação Anual E aqui Foi feita A ressalva Com relação A isso A necessidade Mas lembramos Que os patrimônios Estão sendo Analisados E julgados E aqui nós Temos uma emissão De parecer prévio Estão sendo julgados Nas contas Dos gestores Da pasta Portanto Isso causou Uma divergência Inclusive no fechamento De balanço Mas todos eles Estão lá Foi aplicada A manutenção E desenvolvimento Do ensino 1 bilhão 1 bilhão E 23 milhões Portanto 25,15% Da receita Portanto Dentro do valor Definido Na constituição No Fundeb 78,08% Portanto Atendendo 60% Dos atos Disposição Constitucional Dos atos Transitórios A saúde A saúde Aplicou 14,25% Também Dentro do Mandamento Constitucional A receita Corrente Líquida Foi de 4,4 bilhões De reais A despesa Pessoal Total Dos estados Naquele tempo Em função Dos RGF Apontava 53,9% O poder Executivo Estava com 45,21% Em 2016 E aqui Não estava Pró-Saúde Mas naquele tempo Ainda comportaria Com 99,671,000 Reais A dívida Previdenciária Já dava Sinais De crescimento E naquele ano De 2016 O Acre Previdência Enfim Zerou O seu Orçamento O seu Perdão O seu fundo A partir de Novembro Daquele ano Então foi quando Começaram Os problemas Financeiros A se agravar No estado A receita Previdenciária Foi de mesmo Assinda De 384 Milhões Mas já Não Supre A despesa Previdenciária Que está Quase na casa De um Bilhão De reais A inspetoria Então Em sua análise Na prestação De contas Apontou A não realização De audiências públicas Durante os processos De elaboração E discussão Dos planos Lei de diretrizes Orçamentárias E orçamentos Sem que pese Eu entender Que isto Caberia Ao processo Legislativo E não Ao processo Executivo Ausência De medidas Efetivas De acompanhamento Da execução Orçamentária E das rotinas Contábeis Divergência Entre o inventário De bens móveis E os registros Contábeis E aqui eu volto A frisar Que esse ponto Foi analisado E julgado Item a um Com a responsabilização De cada secretário Divergência Entre o montante Informado No saldo Da DDR E o valor Aporado No confronto Entre o ativo E o passivo E aqui um erro Contábil Ausência De registro Do resultado Patrimonial No patrimônio Líquido Balanço Mais uma falha Contábil Registro Inadequado Dos recursos Relativos A cobertura De insuficiência Financeira Do demonstrativo De receitas E despesas Previdenciárias E do regime Próprio Aqui em função Do cálculo Atuarial E do déficit Que depois Veio a quebrar Então essas foram As falhas Apontadas Foi citado O secretário De fazenda Ele apresentou A sua defesa Pelo estado Depois O próprio Senhor governador Veio ao processo E ratifica As posições Tomadas Pelo secretário A DAF A DAF Emitir um parecer Técnico Considerando Essas falhas Elincadas Acima Como Falhas E portanto Indica A regularidade Com ressalva Destas falhas E o doutor E o doutor E o doutor Diz que Diz que Apontam A irregularidade Este é o relatório Silêncio Com a palavra O ministério Público Para o seu pronunciamento Trata-se De prestação De contas Do governo Estadual Relativa A 2016 Sob responsabilidade Do senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves Envolvendo A execução Orçamentária Financeira De toda Unidade Mediante A contabilização Dos doadécimos Repassados Sujeito A julgamento Da Assembleia Legislativa Do estado Parecer Prévio Desta Corte De contas A instrução Após A defesa Apresentada Pelo senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo Secretário Estadual Da Fazenda Apontou Em seu Desabono A permanência Das seguintes Incorreções Ausência De audiências Públicas Durante Os processos Elaboração E discussão Dos planos Leis Diretrizes Orçamentárias E orçamento Bem como Para avaliação Do cumprimento Das metas Fiscais Conforme Estabelecem Os artigos 48 Parágrafo Primeiro Inciso 1 E Nono Parágrafo Quarto Ambos Da LRF Falta De medidas Efetivas De acompanhamento Da execução Orçamentária E das rotinas Contábeis Dos órgãos E entidades Sob supervisão Afim de impedir A adoção De procedimentos Como Anulação De empenhos De despesas Já realizadas Sem o cancelamento Da respectiva Obrigação Contratual Com o credor E outros Que causaram Distorções Nos resultados Consolidados Das contas Divergência De 9.500.000 3.477 Reais E 28 Centavos Entre o inventário De bens móveis E os registros Contábeis Divergência No valor De 330.207.371 Reais E 41 Centavos Entre o montante Informado No saldo Da conta De DDR Apurado No confronto Entre o ativo E o passivo Financeiro Ausência Do registro Do resultado Patrimonial No valor De 8.442 E 49 Centavos No patrimônio Líquido Do balanço Patrimonial E registro Inadequado Dos recursos Relativos A cobertura De insuficiência Financeira No demonstrativo Das receitas Previdenciárias Do regime Próprio De previdência E comprovação Da aplicação Da receita De alienação De bens Em despesas De capital Após o pronunciamento De folhas De 254 E 255 Foi citado O ilustre governador Que endossou A defesa Subscrita Pelo senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo Que é o secretário Da fazenda Com efeito Revelando Apurado Sérias Infringências Legais E regulamentares Notadamente Na seara Da transparência Controle fiscal Patrimonial E contabilização Cabível A emissão De parecer Prévio Recomendando A sua desaprovação Dado o comprometimento De sua exatidão Sem prejuízo Da abertura De processos De fiscalização Sobre os aspectos Desencontrados Divergentes Do feito É o pronunciamento Com a palavra O nobre Conselho Relator Para o seu voto Excelência Então como já afirmamos As falhas Que foram apontadas Nesta prestação De contas Foram primeiro A não realização De audiências Na fase De planejamento E das leis De planejamento E isso entendemos Caber ao processo Legislativo Cabe aqui apenas Uma recomendação De que pode ser puxado Mais algumas coisas A ausência De medidas efetivas De acompanhamento De execução Orçamentar E das rotinas Então cabe Esta recomendação Divergência Entre os inventários De bens imóveis E os registros contábeis E aqui cabe lembrar Que a regularidade Dos inventários De bens imóveis Está sendo julgada Nas contas Dos gestores De cada secretaria Falha contábe Na divergência Entre um montante Informado No saldo Da conta DDR E aquela porada Entre ativo e passivo E aqui é uma falha contábe Não de desvio De dinheiro A outra também Do registro De resultado patrimonial Uma falha pequena De 8 mil reais Dentro de um balanço Do Estado Mas também Deve ser corrigida E o registro inadequado Das contas Da Previdência Que é Hoje o foco Das ações Que está aqui Que também Precisa receber A recomendação Para a correção E assim Diante de tudo O exposto Estando cumpridos Os princípios Constitucionais Aqueles que Na época Era despesa pessoal Educação Saúde E diante das falhas Apontadas De procedimentos A corrigir Voto 1 1 Pela emissão De parecer prévio Aprovando com ressalvas As contas de governo De responsabilidade Do Sr. Sebastião Afonso Viana Macedo Neves Governador do Estado do Acre Referente ao exercício De 2016 E pela recomendação Para a correção Pelos responsáveis Das pastas Onde foram apresentadas As instruções De registro Para as devidas correções Pelo encaminhamento A Assembleia Legislativa Do respectivo Deixe-se parecer Para julgamento Conforme o mandamento Constitucional E aposto pelo arquivamento Do processo É como voto Sra. Em votação Conselheiro José Augusto Eu acompanho o voto Conselheiro Antônio Antônio Cristóvão Acompanho o nobre relator Sr. Presidente Conselheiro Ronald De Polanco Conselheiro Conselheiro De Sine Benício Conselheiro Analu Maria Sr. Presidente Eu não sei Eu tive aqui Dia 22 E nós apresentamos Um relato Para o governador eleito Sobre a situação Do governo do Estado Uma situação complicada Mas é que Eu tenho uma dificuldade E talvez seja Minha mesmo Talvez seja Minha mesmo Essa dificuldade É que a gente Aplica Mostra dados De que o Governo Não vai bem Mas nunca É refletido Na prestação De contas Eu não consigo Entender Então um exemplo Aí houve Uma confusão O governador Atual Ficou chateado Porque disse Que a gente A gente Fez uma Mostrou uma coisa Que não era Não sei o que No outro dia Ele foi Condecorado E hoje Ele é mais De outra vez Condecorado Porque eu Se eu fosse Governadora Eu ia agora E para a televisão Ia dizer O que não O que foi mostrado Não é verdade Não Porque está aqui A minha prestação De contas Aí alguém Com certeza Vai pegar O microfone Aqui E vai dizer Assim Esse foi Do ano De 2016 De 2016 Para dia 22 de Novembro Não Outubro De 2018 Então Houve um Um caos Eu só queria Assim tentar Compreender Muitas vezes E aí eu quero dizer Que pode ser Da minha Incompreensão Contábil Pode ser Da minha Incompreensão Contábil Mas eu vou votar Pela irregularidade Da prestação De contas Acompanhando O ministério Público Por uma questão Dessa Incompreensão Dessa Incompreensão E também Porque foi Minha lei A lei Foi minha Dizendo que Tem que ter As audiências E quando Tem que ter As audiências Não é porque A assembleia Ela não Tem que ter A audiência Porque o executivo Tem que fazer A audiência Não tem que Fiscalizar O executivo Que tem que Fiscalizar A audiência Não O executivo Tem que fazer Essas audiências Ele tem que fazer Se não faz Ele erra Outra coisa O que eu acho Também É assim As audiências Eu lembro muito bem De quando eu era Deputada Que o governo Ele dizia Não vou fazer As audiências Não vou Eu lembro que eu fiz A lei por causa disso Porque não vou fazer Mas já até tinha Lei federal Dizendo que tinha que ter E eu fiz a estadual Justamente por causa disso Porque A primeira vez Eu lembro Foi até O ex-secretário Gilberto Siqueira Parecia que Ele ia lá E dava Como se fosse Uma satisfação A assembleia E a assembleia Convidava os outros órgãos Que mandava os técnicos Nunca os conselheiros Eu lembro bem Mandava os técnicos Nunca os conselheiros iam E nunca ia Os desembargadores Mandavam técnicos Também Porque a importância Disso Porque também Os deputados Na maioria das vezes Não mudavam Nada Era só eu Que mudava Tirava da Mídia Para colocar Na Ouvir Esqueci agora O nome da secretaria Mas aí Eu fico pensando assim Que não reflete Não reflete E aí Se eu fosse governadora Eu ia mesmo Agora eu ia Além de ir Condecorado Pela Pela Questão Da Mérito Eu ainda mostrava Da prestação de contas Então o que foi Caminhado Não foi Por isso que Eu acho que tem E eu acredito Naqueles dados Que foram mostrados Os dados Mostram Um desequilíbrio Muito grande No governo Do estado Um desequilíbrio Muito grande Então por causa disso O senhor presidente Com todo respeito A todos Eu voto Pela irregularidade E acompanho O parecer do Ministério Público De contas Excelência Eu gostaria apenas De fazer uma colocação Com relação a essa situação É pertinente Essa análise Ela é coerente E eu quero dizer Para a senhora o seguinte Que o estado Quebrou E quebrou Embasado Em lei E o duro É que O nosso julgamento Com relação Ao gestor Tem que ser Um julgamento Em cima Da lei E aqui Eu queria Até colocar Perdão Mas eu queria Colocar isso Nós estamos Numa situação Difícil Aqueles dados São verdadeiros Só que Neste processo Nós estamos julgando Responsabilidade E quando Nós julgamos Responsabilidade Nós temos Que julgar ele Em cima De atos Legais Com os quais Nós concordemos Ou não E o Acre Previdência Começou Chegou A 400 milhões De reais Em 2009 E este Tribunal Quando foram Feitas Algumas Leis Que provavelmente Não são elas Os responsáveis Pela quebrar Não Mas poderiam Não Poderiam acelerar Como aceleraram A quebra Do setor Previdenciário Porque um setor Previdenciário Que é calculado Da seguinte forma Eu vou falar de mim Por ano Eu como todo servidor Contribuo Com um salário Por ano Para a minha Aposentadoria Em 36 anos Eu contribuirei É para arredondar a conta Com 36 salários Ou seja Durante a minha Vida pública Toda Eu contribuirei Com apenas 3 anos De salário Mas depois Que eu me aposentar Eu quero viver 30 E eu quero chamar O melhor economista Do mundo Para ele fazer Uma aplicação Financeira Que de 3 Salários 3 anos De salário Ele consiga reverter 30 anos De salário Então nós temos Um princípio Legalizado Com distorção E pior Durante os 36 anos Eu não vou Contribuir Sempre pelo teto Eu vou receber Pelo teto E vou Contribuir Pela base Eu vou crescer Ao longo da minha carreira Mas quando eu me aposentar Eu vou receber Pelo máximo 20 30 anos Tendo contribuído Apenas 3 Estamos falando De forma legal E aqueles números Que foram apresentados Eles mostraram Que o Estado Está ruim Em função De um déficit Previdenciário Que não existia Neste ano Destas contas Ser governador Do Estado do Acre Em 2016 Com 5 bilhões e meio 700 mil habitantes Era uma situação Confortável E onde começa o problema Tanto que Do dinheiro De verba De custeio Se fazia Rua do povo Se fazia Outros investimentos Mas de forma Legal E é aqui Que nós Não podemos Entrar Foi autorizado Alguns reajustes E leis Que aceleraram Não foram elas Que quebraram A previdência Mas aceleraram A previdência De tal modo Que neste ano De 2016 O dinheiro De custeio Quase não Cumprimentou A folha De nativos Ou seja Os 400 milhões Que estavam sendo Degradados De 2009 Para frente A contribuição Do servidor E o patronal Passamos para 360 milhões E este ano 480 milhões E o ano que vem 560 milhões E no outro Quase 700 milhões E em 2022 Rondaremos 1 bilhão De reais E não é o gestor Que vai fazer Essa despesa Ela tem Era uma despesa Legal O tribunal E eu lembro Que nós fizemos Uma reunião No governo Do estado Onde estávamos Todos nós Sete Só não estava A doutora Jesus Há quatro anos Atrás Naquela sala Do lado Ali E nós dissemos Todos nós Com aquela apresentação Que o estado Tinha situações Difíceis Daí há dois anos Por causa Destas decisões Legislativas Que já haviam sido Tomadas E aqui não cabe Achar responsabilidade Mas houve Por inexperiência A visão antigamente Era de quem A população Vivia menos anos E ninguém percebeu isso E não podemos Aqui achar um culpado Para a situação Se faziam aumentos Dos ativos E não se calculava O reflexo Nos inativos E neste ano De 2016 As contas Do governo Eram em águas Serenas Não se pagava Nenhum déficit De nativo Era bom Governar Era tranquilo E quando começou A intranquilidade Do governo Do atual gestor O governador Tião Viana A partir de 2017 Porque ele teve De repente Quando ele dizia Para o secretário De fazenda Eu quero 300 mil Para investimento Vinha Em 2017 Quando ele disse Se precisa de 300 mil Não era mais Para investimento Era para pagar A conta de nativos E não foi suficiente E este ano 480 E o próximo governo 560 No primeiro ano E ele vai levar A conta Vai Tudo de novo Vamos dizer Que o culpado É ele Mas quando nós Julgamos as contas Nós temos que julgar Pela responsabilidade legal E é por causa disso Que as contas Estão sendo regulares Mesmo o quadro Sendo verdadeiro Houve um momento Em que o povo Autorizou despesa Que hoje tem que ser paga Então nós não estamos Falando de nenhuma Despesa ilegal Quando a gente fala Em déficit previdenciário Todas estão Devidamente Legalizadas Foram direitos Consolidados Doados Entregues Podemos falar Se alguém pensou Ou não No reflexo Da lei Mas já só Podemos falar Disso São fatos Consumados Então é difícil A situação de hoje Dificílima Aqueles números São verdadeiros Reais Tanto que o governo A meu entender Ele reagiu Talvez Ao modo Como foi colocado Mas não reagiu Aos números Eles são verdadeiros Mas nesta análise Nesta prestação De contas Nós temos que analisar A responsabilidade Pelo ato E não os números Que estão aqui Então É em função disso Que o voto É nesta linha Então eu até agradeço E peço desculpa Por ter alongado Esse voto Excelência Até o ano de 2020 Nós vamos ao 2022 Nós vamos no si Ninguém sabe O que acontece Nesse meio tempo Porque a pressão De contas É anual Nesse meio tempo Perfeito Eu sempre digo Que o Estado brasileiro Não fale Perfeito Senhor presidente Inclusive Sobre Essa situação Em 99 Nós fizemos Um estudo Pela Assembleia Acho que foi Uma Auditora Do Rio Grande do Sul Que já fazia Uma projeção Sobre A previdência Estadual Foi realizado Pela Assembleia Legislativa Com o percentual Que era descontado Para O A parte patronal Dificilmente Nós chegaríamos A 2020 Com as situações Saneadas E não estamos chegando Se antecipou Hoje Não sei quanto é que está Mas naquele período Teve um período Que nem se descontava A parte patronal Mas Quando começou Começou com 11% Hoje está quanto? 14? 13, né? 14% Não chega Vejam A situação Da previdência Da previdência Tradicional Como é que é? Que não é a previdência A Regime geral A geral O regime geral É 20% É 20% E com a aposentadoria De O limite De 5 mil E E poucos reais O tamanho Ela está em crise Imagina Esta nossa Então a projeção Naquele período Mas nós nunca queremos Ouvir a verdade A conselheira Dalu sabe disso A gente sempre Quer Como tem aquele conceito Da mentira Que se esconde No poço E a gente nunca quer Ouvir a verdade Mas ela chega Os portugueses O Procurador Sam Barbosa Estava em Portugal Fazendo doutorado Chegou no momento Em que ele diz Os bancos Financiando A previdência Pública Portuguesa Diz Olha Vocês precisam Descontar 20% O Supremo Lá Não dá 20% Tem que ser Cumprida a lei Aí o governo Não tinha dinheiro Não tinha dinheiro De onde tirar Ele diz Não dá Aí o risco Do governo Português Aumentava Na próxima Agora é 30% Aí o Não tem que ser Cumprida a lei Tiveram que aceitar Um desconto Um deságio Dos salários Em 30% Sendo financiado Pelos bancos Não vamos chegar Nesse ponto Eu cheguei a falar Com o conselheiro Malheiro Conselheira Dulce Da gente chegar Num debate E encarar a verdade Como ela é Do jeito que a Vossa Excelência quer Do jeito que ela é Quanto deveria ser O desconto O desconto nosso Eu sugiro que Isso vá Conforme o salário Quem ganha Acima de 5 mil reais Passe para Hoje é 14 Vá para 20 Quem ganha acima De um valor De 20 mil Pague 25% Está pagando 14 Se a gente quer No futuro Ter Ter as suas contas Pagas em dias É a verdade Se a gente For discutir É a verdade Agora vamos Ir se iludindo Com o marco legal Que tem E vamos ir Do ponto de vista Legal Está tranquilo Eu estava fazendo Uma conta aqui Só para manter Está sobrando No governo do estado Vai sobrar A partir de janeiro 40 milhões de reais Para manter A máquina toda Eu aqui Conversando com o Conselheiro Malir Eu tive Dirigir Alguns Números Mas eu acho Que dá Para economizar Mas que Eles consigam Juntar De 40 Até 200 Milhões Dá Para manter Só 4% De todo O orçamento Para manter A máquina Pública Sem investimento Essa é a verdade Dos números O que foi Apresentado Não foi só Não foi feito Em nenhum momento Nenhuma análise Mas vamos Analisar Vamos ver De que forma Nós podemos Manter a máquina Pública Hoje Tirando As gordurinhas De todos os lados Todo mundo Quer Há menos de 2 anos O Tribunal de Contas Fez uma análise De que a receita Corrente líquida Do Estado Dava para aumentar Os nossos salários Aqui E E deu Então cada vez Que a gente Faz uma análise É Conforme os interesses Que são previstos Que nos interessam Então eu vejo Hoje Que se a gente Não se juntar Não fizer Um grande pacto Que eu já fiz Essa conversa aqui Nós não vamos Conseguir sobreviver Às vezes vai ter Aposentados Que estão lá fora Como os argentinos Já estavam na Espanha A crise argentina Fez as pessoas Voltarem Porque não dava Para viver Isso eu vi Nos jornais espanhóis Quantos argentinos Estão voltando Já Porque estavam Aposentados A previdência Quebrou Não dava Para mantê-los E voltaram A viver Nos bairros Da periferia De Buenos Aires Nós temos Nós vamos Passar por essa Situação Mas precisamos Fazer essa análise É do jeito Que o conselheiro Madeira Colocou aqui Do ponto de vista Da lei Tudo legal Agora Será que Do ponto de vista Da vida real Da vida como ela é Da vida material É sustentável Que a lei Diz Se nesse só Para Eu queria só Fazer um pedido Aqui na Na pauta Ficou faltando Que tinha dois Apenso Então se puder Ser corrigido Pela Secretaria Das Sessões Que eram dois RGFs Ok Eu só Eu Ainda Gostaria de Comunicar Os nobres Conselheiros A nossa pauta Hoje Tanto quanto A extensa Nós temos Até agora Já quase Meio dia Nós julgamos Cinco processos E ainda tem Trinta e um Processos Para ser julgados É só isso Que eu gostaria De lembrar Os nobres Conselheiros E vamos A Resultar Da votação Decidiu Se por maioria Nos termos Do voto Nobre conselheiro Relator Divergindo A nobre Conselheira Nalu Maria Que votou Pela irregularidade Passamos Agora A Ao processo 16.230 Que tem como Relator Nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias É quem conceda a palavra Obrigado Senhor presidente Senhor procurador Senhoras conselheiras Senhoras conselheiras Então vamos Em frente Cuido os autos Da prestação De contas Da empresa De processamento De dados Do Acre Acredata Referente Ao exercício De responsabilidade Do senhor Edberto Saraiva Gomes Diretor Presidente AEP A documentação Foi enviada A esse tribunal Dentro do prazo Estabelecido Na resolução TCE 62 A análise Técnica Procedida Pela DAFO Terceira EGSE Está disponível Neste relatório As folhas 172 A 227 Senhor presidente Senhoras Nobres Conselheiros E conselheiras As folhas 172 A 227 As folhas 224 E 226 O item 25 A instrução Relacionou As falhas E as irregularidades Apontadas Na prestação De contas Exercícios De 2011 Em face Das impropriedades Catalogadas Foram Regularmente Citados O diretor Presidente Edberto Saraiva Gomes Diretor Administrativo Financeiro Maria José Souza Da Silva E o chefe Do setor Contábil José Marinho Campelo Conforme O mandato De folha 232 233 237 238 239 240 214 415 416 Foram Acostadas Aos altos As defesas De folha 241 A 249 E 433 A 489 Bem como A documentação Que forma O anexo 1 A TCE EGCE Emitiu Relatório Complementar De folha 351 A 410 E 493 A 501 Disponível Aqui também No meu relatório Assim sendo A equipe Da EGCE Sugera Irregularidade Por seu turno O Ministério Público Junto a este Tribunal Se manifestou A folha 505 A 509 Dos altos Em pronunciamento Dará o silencioso Procurador Senhor João Zidimelo Neto É o relatório Senhor Presidente A palavra O Ministério Público Para o seu pronunciamento Trata-se da prestação De contas Da Acredata Referente ao exercício 2011 De responsabilidade Dos senhores Edilberto Saraiva Gomes Diretor-Presidente Maria José Souza da Silva Diretora Administrativa E Financeira E José Marinho Campello Chefe do setor Contábil A terceira Inspetoria Em minuciosa análise Destrinchou a situação Patrimonial e contábil Da empresa Detectando as seguintes Impropriedades Que permaneceram Após a fase Do contraditório Saldos divergentes Na conta Impostos federais Quando comparado Os balanços Patrimoniais Da origem Referente aos exercícios De 2010 E 2011 Os quais Evidenciam Uma diferença De 906.361 reais E seis centavos A comprovar Lançamento A crédito No patrimônio líquido No valor De 58.235.646 reais E 73 centavos Sob a alegação De compensação Do prejuízo fiscal Sem amparo legal Ausência De registro contábil No valor Da dívida Da credata Bem como Do valor Utilizado Para reduzir A dívida E do valor Líquido Consolidado Após as reduções Fiscais Indicadas Em lei Divergência De 488.070 reais 72 centavos Entre a soma De três lançamentos A débito Na conta 24701001 Prejuízos acumulados Quando comparados Com os valores Informados Pela receita federal Ausência De lançamento No valor De 1.134 reais Na conta Ajustes De aval Patrimonial Que comporiu O saldo Da conta Reserva De capital Em 31 de 12 2010 Ausência De comprovação No valor De 33 milhões 722 mil 44 reais 18 centavos Lançado Na conta Juros Sem cargos Que compõem A DMPL Não se concilia Com os demais Demonstrativos Não publicação Da DRA Em sua integridade Contratação De consultoria Contábil Em detrimento De um setor Contábil Integrado Na estrutura Da Credata E com quadro De técnicos Contábeis Constratação De que a consultoria Contábil Contratada Também tinha Como objeto Contratual Elaborar Demonstrativos Contábeis De forma Abrangente Além de Acompanhar A dívida Da instituição Junto à Receita Federal Procuradoria Fazenda Nacional E certeza Que mantou O responsável Técnico Que de fato Elaborou Demonstrativos Contábeis Em situação De possível Inobservância A conduta Ética Pelos Profissionais Contábeis Constantes Nos autos Chefe Do setor Contábil Assinando Como contador Quando consta No quadro Técnico Administrativo Em desvio De função Inconsistência Dos dados Pessoais Do senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo Membro Da diretoria Falta De planejamento Orçamentário Que demandou Uma suplementação Na ordem De 110,08% Além do valor Originalmente Previsto A ausência De registro Na entrada Do almoxarifado De dois tokens Que não tem Conta respectiva No inventário Analítico Da conta Almoxarifado A ausência Da publicação Do ato De ratificação Ou do extrato Do contrato Anteriores A formalização Do contrato Acredata Número 01 Barra 2010 A ausência No contrato De prestação De serviços Firmados Com a Empresa CEDEP Da justificativa Do fundamento Legal Para tal Contratação A ausência Do parecer Da auditoria Independente Exigência Contida No inciso 20 Do anexo 8 Da resolução TCE Número 62 Barra 2008 Cabe Ressaltar Que no caso Do item 8 Acima A área técnica Afirma Que não há como Confirmar quais os valores Da proposta orçamentária Foi apresentado ao governo Do estado Para elaboração Da lei orçamentária Anual O que inviabiliza Oferir se o baixo Valor do orçamento Já foi encaminhado Pela credata Ou se sofreu corte Pelo governo Ainda há o agravante De que o valor Aprovado no orçamento Não seria suficiente Sequer para cobrir A folha de pagamento Da empresa Ou seja A lei orçamentária Anual Foi aprovada Já com a necessidade De alteração Neste caso Cabe também Notificação Ao governo do estado Para apurar Tais questões Na hora de elaborar A proposta orçamentária Que será encaminhada Ao legislativo Também Discordamos Da área técnica Quanto a necessidade De revitalização Do setor contábil Em detrimento Da terceirização Dos serviços De contabilidade Isto porque Como se trata De empresa Cujas atividades Estão encerradas Há anos Tal decisão Demandaria Estudo de impacto Econômico e financeiro Sobre qual medida Seria menos onerosa Para a empresa Considerando que Esta se encontra Em fase de encerramento Não se mostra Deveras necessária Que se aumente A estrutura administrativa Da empresa Para que em pouco tempo Seja encerrada Motivo Motivo pelo qual Não acatamos A sugestão De considerar A ato antieconômico A terceirização Dos serviços contábeis E deixamos De propor O ressarcimento Dos gastos Com tais serviços Questão Não abordada Pela equipe técnica Mas que já foi Objeto de decisão Do pleno Desta corte É sobre a Destinação formal Dos bens móveis E dos servidores Da empresa Que estão cedidos A outros órgãos Da administração Pública e estadual Já foi firmado Entendimento Situações similares Que o gestor Deverá tomar providências Para regularizar A sua situação Patrimonial E proceder A movimentação De seu pessoal Conforme acorda O TCE Nº 8.335 Barra 2013 E ele vai aqui Transcrito Desta forma Tratamento igual Deve ser dado Ao presente caso Determinando-se também Ao atual gestor Que regulariza A situação De seus bens E de seus funcionários Por oportuno Esclareço Que não se faz Necessária Nova citação Pois o expediente A ser dirigido Aos atuais gestores Não tem impacto Sobre as contas Do exercício Em análise Ante o exposto Este Ministério Público de Contas Opina 1. Com fundamento No artigo 36 Inciso 1 Artigo 51 Inciso 3 Alínea B Artigo 54 Caput Artigo 58 Inciso 3 Alíneas B e C Todos da lei Complementar estadual Nº 38 Barra 93 Pela irregularidade Das contas Do senhor Edilberto Saraiva Gomes Diretor-presidente Da senhora Maria José da Silva Diretor-administrativo E financeiro E do senhor José Marinho Campelo Chefe do setor Contábil 2 Pela aplicação Da multa prevista No artigo 89 Inciso 2 Da lei complementar Estadual nº 38 Barra 93 Solidariamente Aos senhores Edilberto Saraiva Gomes Maria José Souza da Silva E José Marinho Campelo Por grave infração A norma legal O regulamentar De natureza contábil Nos termos Do artigo 51 Inciso 3 Alínea B Do mesmo diploma legal Em razão De divergências contábeis Entre o saldo da conta Impostos federais E o balanço patrimonial E lançamento A crédito Do patrimônio líquido Sob a alegação De compensação Do prejuízo fiscal Sem amparo legal Publicação parcial Da DRE Além de considerar Infração A legislação Societária A inadequada Publicação Do demonstrativo Conforme Artigo 187 Da lei federal Nº 6.404 Barra 76 3 Pela notificação Da atual Administração Da credata Para que Nas próximas edições Da matéria Proceda Atualização Do inventário Anual De bens móveis Imóveis E do almoxarifado E informe Os bens Que estão Sob regime De empréstimo Corrige eventuais Desvios de função De seus funcionários Faça a juntada Da proposta orçamentária Encaminhada Ao poder executivo Promova a movimentação De seu pessoal Para outros setores Da administração Pública e estadual De acordo Com as diretrizes Estatuídas Na lei complementar Estadual Nº 39 Barra 93 4 Pela notificação Do governador Do estado Do Acre Bem como Do atual gestor Da credata Para que adotem As providências Necessárias A imediata extinção Da empresa Ou invista Decisivamente Na revitalização De sua missão Estatutária Como forma De evitar O prejuízo Horário público Decorrente de sua Manutenção No estado Em que se encontra E 5 Pela notificação Do conselho regional De contabilidade Para as providências Que entenderam Adotar Em razão Das inconsistências Contábeis Relatadas Neste processo É o pronunciamento Uma palavra Para o nobre conselheiro Relator Para proferir O seu Obrigado Senhor presidente A prestação De conta Da credata Referente ao exercício Ingressou Desse tribunal Dentro do prazo A análise técnica Realizada Pela Dafa Apontou Após a fase Do contraditório A permanência Das inconformidades Aqui descritas Nas folhas 493 A 501 Assim sendo Vou ao voto E voto Pela emissão De acordo Considerando Irregular A presente Prestação De contas Da empresa Processamento De dados A credata Referente ao exercício De responsabilidade O senhor Edilberto Salai Vagono Diretor Presidente A época Em fase Das irregularidades E falhas Destacadas Neste voto Que está descrita Aquelas páginas Que eu falei Anterior Pela aplicação De multa O senhor Edilberto Gomes Com fundamento No artigo 89 No valor De 3.570 A ser recolhida Em favor Do tesouro Do estado No prazo De 30 dias De tudo Dando ciência A este tribunal De contas Em razão Das impropriedades Apontadas Pela Relatório Técnico Complementar As folhas 493 A 151 Pela aplicação De multa O senhor José Marinho Compelo Responsável Pelo setor Contábil No valor De 1.780 Reais A ser recolhida Também Em favor Do tesouro Do estado Do estado Dando um prazo De 30 dias Também Com inconformidades Apontadas No relatório Técnico Disponível As folhas 493 A 151 Pela Notificação Do tópico Diretor Da creditor Da creditor Para tomar Conhecimento Desta decisão E do apurado Da análise técnica Afim de evitar As inconformidades Apontadas E eventualmente Corrigi-las Caso ainda Persista Na próxima edição Da matéria Pelo encaminhamento Desta decisão Ao Seleitivo Senhor Governador E a Presidente Da Assembleia Legislativa Após Pelo arquivamento É o voto Em votação Conselheiro José Augusto Põe o voto Conselheiro Trabalheiro Excelência Nesse item Aqui A falha Primordial Que era a única coisa Que levaria Para a irregularidade Seria o prejuízo Lançado Sem justificativa Se ficar Na irregularidade Nós temos Que pedir a devolução Mas não Foi levantado o valor Se não Ele vem para a regularidade Com ressalva Como eu não consegui Perceber isso Eu peço vista do processo Se não vira regular Com ressalva Se não tivesse Muito bem Então passamos Ao próximo processo Tendo em vista O nobre conselheiro Antônio Jorge Maleta E pedido vista Deste processo Passamos então Ao processo 24.233 Continua como Relator Nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias Senhor presidente Eu vou retirar De pauta Esse processo Dado A falha Que Da Da pauta Por não Constar O advogado Responsável Então Para não que haja Pedido de nulidade Eu retiro De pauta E peço Para a secretaria De sessões Que na próxima Sessão Já coloque Em pauta Mas que Consta Na pauta O nome Do advogado Que não consta Então que a secretaria De sessão Faça esse Pequeno Erro que não está Na pauta Então retiro De pauta Ok Nobre relator Será feito Realmente O vosso pedido Passamos Ao processo 24.594 Perdão Esse foi retirado Na este mesmo Foi retirado De pauta O processo 24.232 O próximo processo É o 24.594 Que tem como relator Nobre conselheiro Cristóvão A quem conceda a palavra Obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Esses dois processos Seguintes O 24.594 E o 24.601 Trata-se De levantamento De índices De efetividade Da gestão Municipal IEGM Da Prefeitura Municipal De Manaus Urbano E o outro Da Prefeitura Municipal De Santa Rosa Do Purus E qual gostaria De julgar em bloco Sr. Presidente Ouvindo o Ministério Público Nada oposto Sr. Presidente Meus nomes Conselheiro Zé Augusto De acordo Conselheiro Alucineia Conselheiro Ronaldo Polanco Senhora Nalu Maria Pois não Nobre conselheiro Relator Obrigado Os dois processos São semelhantes E trata-se Foi registrado E autuado Em face da comunicação interna Subscrito Pela diretora Da DAFA No qual solicita A presidência da corte A abertura de processo Em face de trabalho De validação Do índice De efetividade Da gestão municipal Reverente ao exercício De 2017 Afim de atender As disposições Contidas na resolução TCE 107 De 2016 Os presentes Feitos Teve como objetivo Verificar a efetividade Das políticas públicas No âmbito Das prefeituras Municipais Manoel Urbano E da outra Da prefeitura Municipal De Aqui de Santa Rosa Nas áreas De educação E saúde Em 2017 Após a realização De visita Em um loco Exame documental E entrevistas Com os gestores E ao público Em geral E a equipe Da segunda gestão E emitiu relatório Técnicos Com a documentação E os anexas Que nos dois processos Estão iguais No qual apurou Alguns resultados Em face Do questionário Relativos aos índices De efetivação Da gestão municipal Nos dois processos Diante dos resultados Apurados Na validação Das questões Do município Foram aqui Descritos Também Todos As relações Estão aqui Descritas Da avaliação Dos nossos técnicos Juntos a essas prefeituras O Ministério Público Junto a esse TCS Manifestou as folhas 69 Num processo A 71 A excelentíssima Senhora procuradora Ana Helena De Azevedo Lima E no outro processo Se manifestou Excelentíssima Senhora procuradora Também Ana Helena De Azevedo Lima São os relatórios Senhor presidente Uma palavra Do Ministério Público Para o seu pronunciamento Bom Os dois processos Eles são Semelhantes Tratam do mesmo tipo De levantamento O primeiro processo Na prefeitura De Manoel Urbano Ele Ele constatou Após a fase Do Ele constatou Após a instrução Os seguintes achados Deficiências Deficiências no controle Da demanda por creche Deficiências no controle De demanda por pré-escola Deficiências no controle Da demanda por ensino Fundamental Ausência Deficiência no controle Da divulgação E do cumprimento Do cardápio Da merenda escolar Pré-estabelecido Por nutricionista Ausência de transparência Na escala de trabalho Dos profissionais de saúde E da atenção básica Os controles existentes Não permitem atestar Que os médicos Cumprem integralmente A jornada de trabalho Deficiências no processo De acesso A atenção básica Em razão da ausência De serviços eletrônicos Ou telefônicos De agendamento De consultas médicas Então É ante o exposto Considerando que O objetivo Do presente trabalho Consiste em verificar Se a visão E objetivos estratégicos Do município Foram alcançados De forma efetiva E com isso Oferecer elementos Importantes Para auxiliar E subsidiar A ação fiscalizatória Exercida pelo controle Externo Este Ministério Público De contas Opina Um Pela notificação Do gestor Para que em prazo A ser-lhe assinado Adote as providências Saneadoras Elencadas no item 5 Do relatório técnico De tudo dando ciência A este tribunal Sob pena de responsabilidade Especialmente Quanto a demanda Total de crianças Que necessitam De atendimento Nos ensinos Infantil e fundamental Do cumprimento Do cardápio Da merenda escolar Bem como Da ausência De controle de frequência Para fins de atesto Do cumprimento Da jornada de trabalho Dos médicos Sem prejuízo Da divulgação Do nome Do responsável Em cada unidade Básica de saúde Que permita Um controle social Efetivo Dois Pela comunicação Do apurado Ministério Público Estadual Para conhecimento E providências Que entender Adotar Notadamente Quanto as deficiências Relacionadas A educação E a ausência De controles Que permitam A comprovação Do cumprimento Integral Da jornada De trabalho Dos médicos E três Pela ampla Divulgação Do resultado Da presente avaliação De forma individualizada E geral Consoante Prescreve O artigo 4º Da resolução TCA Nº 107 Barra 2016 E no processo Seguinte Que é da Prefeitura De Santa Rosa Do Purus Os achados São os mesmos E o nosso Pronunciamento Também Foi no mesmo Sentido Então o pronunciamento Na verdade Vale para os dois Processos Das medidas A serem adotadas A palavra Nobre Conselheiro Relator Para proferir O seu voto Obrigado Sr. Presidente Meu voto No dois processos São idênticos Sr. Presidente Vista analisado O presente Processo Que trata De levantamento Do índice De efetividade De gestão Municipal IEGM Instituído Pela resolução TCE 107 Verifica-se Que a análise Procedida Pela DAF Segundo IGCE Utilizou Para o levantamento As informações Retinentes A execução Das políticas Públicas Nas áreas De educação E saúde No âmbito Da Prefeitura Municipal De Manoel Urbando E na outra Na Prefeitura Municipal Santa Rosa Do Purus Visto Em loco Exame documental E de entrevistas Com gestores E públicos Em geral Sendo que As respostas Obtidas As questões Do IEGM Validação 2018 Levará A área técnica De este TCE Recomendar A adoção Das medidas Assinaladas No primeiro Processo No item 5 Do relatório De folha 17 A 39 E no segundo Processo No item 5 No relatório De folhas 13 A 59 No primeiro Da 17 A 39 No segundo Processo Das folhas 13 A 59 Em face Do exposto Voto Nos dois processos Pelo encaminhamento Do presente Levantamento Ao Instituto Rui Barbosa Ao presidente Municipal Ao prefeito Municipal Banel Urbano Ao secretário De Educação E Saúde Do município Banel Urbano E também Do município De Santa Rosa Aos conselhos De educação E saúde Dos dois municípios Também Recomendando A adoção Das medidas Necessárias A corrigir Ou melhorar As situações Apontadas Pelo relatório Da DAFO Num primeiro Processo Na folha 17 A 39 E no segundo Processo As folhas 13 A 59 Do item 5 Após Pelo arquivamento Dos autos É o voto Sr. Presidente Em votação Conselheiro José Augusto Põe o voto Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Põe o voto Decisão Decisão Decidiu-se Por maioria Nos termos Do voto Nobre conselheiro Relator Divergindo A nobre conselheira Nalu Maria Eu Suspenderia a sessão Por 10 minutos Nobres conselheiros Reiniciando Os nossos trabalhos Passamos ao processo 24.544 Tem como relator O nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa Demicias A quem conceda a palavra Obrigado Sr. Presidente Trato o processo Registrado e atuado Em face da comunicação Interna 339 Subscrito E para a diretora Da DAFA No qual solicita A presidência da corte A abertura De processo De inspeção Com fundamento No artigo 74 A fim de apurar O cumprimento Da lei Cumprimentar Federal 131 Lei da transparência Pelos poderes E órgãos Estaduais e municipais A segunda GSE emitiu Relatório técnico De folha De 8 a 10 Esse é Da Câmara Municipal De Monal Urbano Diante Da inconformidades Apuradas Pela análise técnica Procedeu-se A citação Do presidente Da Câmara Municipal De Monal Urbano Sr. Raimundo Cipriano de Oliveira O que não apresentou Nenhuma resposta A esse tribunal Conforme Certidão de Folha 21 No seu turno O Ministério Público Se pronunciou Junto a essa corte Conta O seletivo Sr. Procurador Sérgio Cunha Mandoza O relatório Sr. Presidente A palavra O Ministério Público Para o seu pronunciamento Trata-se de processo Aberto Por solicitação Da DAFA Com o objetivo De verificar O cumprimento Da lei complementar Federal Número 131 Barra 2009 Que dispõe Sobre a transparência Na administração pública Análise técnica Constatou que a Câmara Municipal de Manoel Urbano Não cumpriu a referida norma Pelo que sugeriu A citação do gestor Citado as folhas 18 e 20 O Sr. Raimundo Cipriano de Oliveira Presidente da Câmara Quedou-se inerte Conforme certidão De folha 21 O processo foi remitido Ao Ministério Público de Contas Em 1º de outubro De 2018 Compulsão dos autos Verifica-se que a Câmara Municipal de Manoel Urbano Não vem cumprindo O que determina A lei complementar Federal Número 131 Barra 2009 Observa-se que o Poder Legislativo Municipal Não dispõe De portal de transparência Mesmo tendo sido objeto Do acordo Número 10.320 Barra 2017 Que determinou Sua implantação No prazo de 60 dias Sem cumprimento Até agora Constituindo grave Infração à norma legal Sem apresentação De qualquer justificativa E estando Em tese Impedida de receber Transferências voluntárias Nos termos do artigo 73C Da lei complementar Federal Número 101 Barra 2000 Ante o exposto Tendo em vista O potencial lesivo Da ocorrência Este Ministério Público De Contas Opina pela aplicação De multa Ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira Presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano Confucro no inciso 2 Do artigo 89 Da lei complementar Estadual Número 38 Barra 93 E a notificação Da origem Para que em prazo A ser-lhe assinado Promova as medidas Corretivas Que o caso requer É o pronunciamento A palavra O relator Para proferir O seu voto Obrigado Senhor Presidente Senhor Presidente Eu vou direto Ao voto Eu faço também As minhas Considerações Anterior ao voto E voto Pela aplicação De multa No valor De 3.570 Ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira Presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano A ser recolhido Em favor do Tesouro Do Estado Do artigo No prazo de 30 dias De tudo dando ciência A este tribunal É Pela notificação Do presidente Da mesa diretora Da Câmara Municipal Para que no prazo De 60 dias Tome conhecimento Do apurado Devem proceder A implantação Do portal Da transparência Sobre pena De responsabilidade Pela comunicação Desta decisão Apurada Da análise técnica Pela Secretaria De Estado de Fazenda E ao Ministério Da Fazenda E do planejamento Para adoção Das medidas Que considerem necessárias Pelo encaminhamento A DARF Para acompanhar O cumprimento Do item 2 Desta decisão Após pelo arquivamento Em votação Conselheiro José Augusto Acompanhe o relator Excelência Conselheiro Jorge Malheiro Conheu a voto Excelência Conselheiro Ronald Palanco Acompanhe o relator Presidente Conselheira Duciné Benício Conrelator Excelência Conselheira Analu Maria Conrelator Decisão Decidiu-se a unanimidade Nos termos do voto Do nobre conselheiro Relator Passamos ao processo 15.723 Tem como relator O nobre conselheiro Ronald Polanco A quem conceda a palavra Obrigado senhor presidente Trata-se de auditoria Do departamento Estradas E rodagem DERACRE Referente Hidrovias E aeronáutica Do estado Acre DERACRE Referente ao exercício De 2010 Abrangendo As licitações De contrato Bem como os aspectos Relacionados ao controle Patrimonial Moxerifado Controles de combustível Transporte Diárias Pessoal Convênios E controle interno A terceira IGC Emitiu o relatório Preliminar As folhas 16 a 167 E o complementar Das folhas 247 A 305 Após as fases A defesa Apresentada Pelos responsáveis Das folhas 180 A 231 Depois de regular Da regular Citação A unidade técnica Apurou Como pendente De regularização Falhas de caráter Formal São De ordem Administrativa Na execução Do programas Rotas Aéreas De execução De serviços Sem a devida Observância Do princípio De eficiência E terceiro Pagamento Sem a fiel Observância Da execução Dos serviços O quarto É a ausência De fiscalização Adequada Dos contratos Possíveis irregularidades Abrangendo Deficiência Organizacional Do setor De recursos Humanos Ausência De controle Sobre as despesas De diárias E hospedagem Prestadores De serviços Desempenhando Funções diversas Do disposto Em seus respectivos Contratos Celebração De contrato Verbal Penados Por lei Ausência De contabilização Da conta Almoxerifado Ausência De inventário Permanente Dos bens Móveis E imóveis E a respectiva Depreciação E ausência De previsão Orçamentária Para execução De contratos Considerados De natureza Continuada O Ministério Público Opinou As folhas 313 A 315 É o relatório Senhor presidente A palavra Ministério Público Para o seu Pronunciamento Tratos De auditoria Realizada No DERACRE Referente Exercício De 2010 Abrangendo As licitações E contratos Com valores Acima de 80 mil Reais Bem como Os aspectos Relacionados Ao controle Patrimonial Transportes Amorxerifado E controle Interno Terceira Inspetoria Emitiu Relatório Técnico De folhas 16 A 133 Elencando Uma série De falhas E de irregularidades Nos procedimentos Administrativos Regularmente Citados Os gestores Nada acrescentaram Aos autos Conforme certidão De folha 176 O processo Foi remitido Ao Ministério Público De contas No dia 27 De julho De 2012 Antes do Pronunciamento Ministerial Os gestores Apresentaram A defesa Intempestiva Dando origem A um relatório Técnico Complementar De folhas De 247 De 247 A 305 No dia 31 De janeiro De 2013 O processo Foi redistribuído Tendo em vista Que o relator Originário Assumiu a presidência Desta corte De contas No início Daquele ano Conforme Despaço De folha 311 O processo Retornou Ao Ministério Público De contas No dia 20 De fevereiro De 2013 Compulsão Dos autos Verifica-se Que o trabalho Realizado Pela terceira Inspetoria Teve o seu escopo Ampliado Abrangendo Períodos Não compreendidos Na deliberação Plenária Desta corte De contas Foi o que Ocorreu Com os contratos Firmados Entre os exercícios 2006 A 2009 O programa De auditoria Nos órgãos Da administração Direta e indireta Deliberado Na sessão Retro Mencionada Tinha como Objetivo Analisar Os procedimentos Administrativos Atinentes ao controle Patrimonial Transportes Almoxarifado Controle interno Licitação E contratos Referentes Exercícios De 2010 O resultado Dessas análises Nas demais Unidades Juridicionadas Foi consolidado Em forma De recomendações Para fins De correção Dos procedimentos E acompanhamento Concomitante Por parte Do Tribunal De Contas Do Estado As atividades Desenvolvidas Inicialmente A partir Da deliberação Plenária Acima mencionada Resgatou A realização Das auditorias Como forma De diagnosticar Os problemas E as dificuldades Enfrentadas Pelos gestores Públicos Com ênfase No caráter Pedagógico Aperfeiçoando Os mecanismos De controle Dos gastos Na primeira análise A terceira Inspetoria Alega a existência De dano apurado No valor Pouco mais De 23 milhões De reais Obtido Da diferença Constatada Entre a informação Do balanço patrimonial Apresentado Em 31 de 12 De 2010 E do valor Extraído Da soma Dos termos De responsabilidade Da carga Dos bens Mais os valores Em estoque Neste caso Considerando O grau De desorganização Administrativa E a falta Dos controles Dos bens Patrimoniais É prematuro Concluir Que o montante Acima Se confirme Como dano Ao erário Pois para isso Seria necessário Maior aprofundamento Da análise Incluindo o inventário Completo dos bens Esse tópico Deve ser objeto De análise Em cada prestação De contas Inclusive com a responsabilização De cada gestor Se for o caso O mesmo procedimento Serve para os contratos E suportes favorecimentos Às empresas contratadas A defesa intempestiva Deve ser aproveitada Em função Do princípio Da verdade real De formalismo moderado Que rege os processos Administrativos Concluída a fase Do contraditório Cumpre ressaltar Que o detalhamento Do trabalho Realizado pela Terceira Inspetoria Constatou falhas graves Nas licitações Na execução Dos contratos No controle patrimonial Nos transportes E no almoxarifado Bem como assinalou A deficiência Das atividades Relacionadas Ao controle interno Razão pela qual Fez 29 recomendações No relatório técnico Complementar De folhas De 247 A 305 Além das recomendações Elencou 24 irregularidades E 34 ressalvas Ante o exposto Este Ministério Público De Contas Opina No seguinte sentido Um Notificar os atuais Dirigentes do DERACRE Para conhecimento Do que foi apurado No relatório técnico Acima citado Adotando as recomendações Ali consignadas Com fixação De prazo Para correção Das falhas Sob pena De responsabilidade Em caso De reincidência Dois Aplicar multa Aos senhores Marcos Alexandre Médica Guiari Edson Alexandre De Almeida Gomes Respectivamente Diretor-geral Diretor administrativo Financeiro A época Nos termos Do artigo 89 Inciso 2 Da lei complementar Número 38 Barra 93 Tendo em vista A prática de atos Com grave infringência As normas legais Conforme noticiado No item 6.1 Do relatório técnico Complementar Três Extrair cópia Da decisão Adotada nesses autos Juntando-as Aos processos De prestação De contas Do DERACRE Pendentes De julgamento Abrangendo os exercícios De 2007 a 2012 Para fins De cotejamento Das informações Levantadas Eventuais aprofundamentos Da análise técnica Sobretudo Na execução Dos contratos E no controle Patrimonial E quatro Dar conhecimento Ao excelentíssimo Senhor governador Do estado Sobre o inteiro teor Da decisão Adotada Nos termos Do artigo 36 Inciso 6 Da lei complementar Estadual Número 38 Barra 93 Aqui Essa auditoria Ela Estava analisando O período de 2010 O nosso Pronunciamento Ministerial É de 2013 Do início do ano Eu acho que decorreu Assim muito tempo O processo ficou Sem nenhuma Sem adoção De nenhuma medida E isso faz com que Muito do que foi levantado Aqui E sugeridos Inclusive Não tenha muita Razão de ser Em que pese Pode ser que atualmente Ainda tenhamos Alguns problemas Desses ocorrendo Ali no No DERACRE Mas não consideramos Assim que são meras Falhas formais Tem questões aqui Que eu considero Gravíssimas Inclusive O pronunciamento Com a palavra O nosso O relator Para proferir O seu voto Inclusive Fruto dessa Auditoria Houveram Alterações Significativas Na condução Do Orlo Analisando os autos Denota-se Que o núcleo Da auditoria Relaciona-se Ao exercício De 2010 Sendo que A referida auditoria Teve seu escopo Aprovado Por deliberação Plenária Desta Corte-contas No dia 13 de junho De 2010 Abrangendo Contratos Acima de 80 mil reais Nos exercícios De 2009 E 2010 As demais Auditorias Realizadas Abrangendo os Escopos De auditoria Desta mesma Natureza Foram Consolidadas Em forma De recomendações Para fins De correção Dos atos E demais Procedimentos Adotados Na administração Nas áreas De licitações De contrato Controle Patrimonial De almoxerifado Combustível Transporte De áreas Pessoal De convênios E controle Interno Todavia Foi ampliado Pela equipe Técnica Abrangendo Também Os exercícios 2006 A 2009 Sem aprovação Prévia Do plenário Desta curso Vale salientar Ainda que Tais atividades De auditoria Foi sequência De outra Deliberação Plenária Aprovada Em 2009 Objetivando Diagnosticar Os problemas E as dificuldades Enfrentadas Pelos gestores Públicos Municipais Tendo também O caráter Pedagógico Cujo resultado Foram diversas Recomendações Com prazo Concedido Para corrigir As falhas Apontadas Portanto Da mesma Forma E acolhendo Também O parecer Ministerial Sigo Da mesma Linha De raciocínio Para trazer A este processo O caráter Pedagógico Desta auditoria E quanto A sugestão Da área técnica E do nobre representante Relativa A aplicação De multas Ex-gestor Entendo Que a pretensão Punitiva Foi alcançada Pela Prescrição Quinquenal Em face Do período Decorrido Entre o registro E a autuação Em 7 de 11 de 2011 Até a data De julgamento Dos presentes autos Novembro Dezembro De 2018 Ante o exposto E consubstanciado Nas análises Dos dois órgãos Da nossa área técnica E do nosso Ministério Público Voto Pela notificação Do antigo E atual Gestor Do DERAC Para a adoção Das recomendações Elencadas No relatório técnico Lavrado pelos agentes Controladores Deste tribunal Nas próximas edições Da matéria Em prazo máximo De 90 dias Exceto quanto Ao controle patrimonial Que o gestor Deverá observar O cronograma Próprio Já estabelecido Em decreto Pelo Poder Executivo Estadual Dar conhecimento Ao excelentíssimo Governador Sobre o inteiro Teor da decisão Adotada Nos termos Do artigo 36 Da nossa Lei complementar 38 barra 913 E logo em seguida Pelo arquivamento Dos presentes autos É o nosso Entendimento Senhor presidente Em votação Conselheiro José Augusto Acompanho o relator Excelência Conselheiro Jorge Malheiro Excelência Nessa mesma linha As falhas levantadas Na auditoria Elas apontaram Erros de execução Erros na informalidade De pagamento de diária Se ele era servidor Ou era colaborador Mas isso não traz dano Falha no controle De pastas de servidor Recomendação Para consertar Falhas na Na organização Dos pagamentos Das hospedagens E é aqui que parece Que havia algum problema Porque quando o pessoal Vai para o interior Não sabia se pagava Por hospedagem Se por diária Mesma cor com o residente Grupo de trabalho E fiscalização Então não explica Isso aqui Motorista de caminhão Dirigindo carro leve Isso aqui não tem Nenhum problema Apontador fazendo sinalização Também não É o tal do siga pare Diárias de 42 mil E há aqui um fato Que até suscita dúvida A usina de feijó Foi usada pelo empreiteiro Pode? Pode E qual seria A inconveniência disso? Se por acaso Quando eu pagar A usina asfaltada Se eu incorporei O valor da usina E isso não foi apurado Então entendo Que não há dano Aqui com relação a isso Há falhas Mas não houve dano Porque aqui teria que Trocou, trocou Tem problema? Não, não tem O problema é se eu continuar Pagando a massa asfáltica Com o preço da usinagem Da usina implementada Isso aqui não foi levado Em consideração Almoxarifado Nós não levávamos Em consideração Nesse ano E depreciação também não Então nesse sentido Eu acho que cabe Então a recomendação Conforme foi proposta E acompanho o voto Do novo relator Silêncio Conselheiro Antônio Cristóvão Acompanho o relator Conselheira Duzneia Conselheira Analu Maria Conrelator Decisão decidiu-se A unanimidade Nos termos do voto Do novo conselheiro relator Passamos ao processo 15.742 Continua como relator Nobre conselheiro Ronald Polanco Quem conceda a palavra Senhor presidente Eu gostaria de julgar Os dois processos Da ordem da pauta 14 e 15 em bloco Depois de ouvir O novo procurador Ouvindo o novo procurador Nada opor Senhor presidente Os nossos pares Nós já ouvimos Da vez passada Mas Assim sendo Já A palavra está Com o novo conselheiro relator Os dois processos Senhor presidente Primeiro é o 15.742 Trata-se Processo aberto Por solicitação da DAFO Com o objetivo De analisar A documentação Relativa à dispensa De licitação Que tem como objeto A contratação De empresa Para prestar Serviços auxiliares De supervisão Técnica Fiscalização E gerenciamento De obras públicas Sobre responsabilidade Do Estado do Acre A DAFO Solicitou a documentação Para instrução Do feito As folhas 3 Cuja resposta Ocorreu por meio De documentos Acostados As folhas 4 Barra 208 Devidamente instruído O nosso corpo técnico Emitiu o relatório As folhas 210 Barra 213 E depois da fase Do contraditório E da ampla defesa A análise técnica Fez As folhas 246 Barra 249 Opinando pela rejeição Das razões De justificativa Referente A contratação Da empresa Telus Consultoria S.A. Para a execução Dos serviços Auxiliares De supervisão Técnica Fiscalização E gerenciamento De obras públicas Sobre responsabilidade Do Estado do Acre O nosso corpo técnico O nosso Ministério Público Emitiu Parecer As folhas 254 Barra 255 O segundo relatório Trata Que é o processo 15.587 Trata Processo Aberto Trata Processo Aberto Também por solicitação Da DAFO E o objetivo Também é analisar A análise Na modalidade Concorrencial Por técnica E preço Número 81 Barra 2011 CPL 02 Que tem como objeto A contratação De serviços De apoio A elaboração De projetos Ao gerenciamento E supervisão técnica E a fiscalização Das obras Sobre responsabilidade Do Estado do Acre A DAFO Solicitou Também os documentos Foi atendida Devidamente instruído O corpo técnico Também emitiu Um relatório Preliminar As folhas 7 Barra 16 E depois Na fase Do contraditório E ampla defesa Emitiu Um relatório Complementar As folhas 236 Barra 242 De forma Sucinta A nossa área Técnica Emitiu Que houve Mudanças De classificação Da empresa Primeira Classificada Justificativa Justificada Depois em razão De recurso Administrativo Que houve A terceirização De atividade De fim Contrariando Contrariando A orientação Técnica Do parecer Da Procuradoria Geral Do Estado Número 9 Barra 2011 Do decreto Federal 2271 Barra 97 Que ocorreu Modificação Do projeto Básico Sem alteração Dos custos Terceirização De serviços Para as empresas Para as áreas De concurso Público Que a época Estava em vigor Que a terceirização Se revela Também mais onerosa O Ministério Público Emitiu Parecer As folhas 254 Barra 256 É o relatório São Presidente Com a palavra O Ministério Público Para o seu Próximamento Bom No primeiro processo Trata-se de análise De dispensa De licitação Efetuada Pela Secretaria De Estado De Infraestrutura E Obras Públicas SEOP Em 1º de fevereiro De 2011 Para a contratação De serviços auxiliares De supervisão técnica Fiscalização E gerenciamento Das obras públicas A cargo do Estado Com base no inciso 4 Do artigo 24 Da lei 8666 Barra 93 Que se refere A situação de emergência Ou de calamidade pública A análise técnica procedida Constatou que a ocorrência Foi baseada No fim dos grupos de trabalho Em dezembro de 2010 Fato que já era anunciado Desde o compromisso Estadual de regularização Firmado com o Ministério Público Estadual Em 26 de janeiro De 2009 O que ficou ressaltado No parecer da Procuradoria Geral do Estado Quando analisou o assunto Que ele foi submetido Para ratificação Após a efetivação Da dispensa Ademais Ventilou que a contratação De pessoal Deve ser precedida De concurso público Ou se enquadrar Nas hipóteses legais De contratação temporária E sugeriu ao final A irregularidade Da aplicação Da verba E multa Com efeito Foi citado Para defesa O responsável Que tempestivamente Atendeu ao chamado Juntando aos autos Os documentos De folhas 218 A 243 O defendente Alega em síntese Que a dispensa De licitação Era a única opção Viável Naquele momento E que a situação Se enquadrava No inciso 4 Do artigo 24 Da lei 8666 Barra 93 No tocante A realização De concurso público Acrescentou Que a administração Não é obrigada A fazê-lo De forma imediata Uma vez Que o gestor Deve observar A lei de responsabilidade Fiscal E que a demanda De pessoal Da secretaria Vem sendo atendida Pelo concurso público Realizado em 2009 Cujo resultado Foi homologado Pelo edital Número 049 Barra 2010 Solicitando Ao final A regularidade Das contas Relatório técnico Complementar Por sua vez Ratificou o entendimento De que a situação Emergencial Foi provocada Pela própria Administração Posto que O fim dos grupos De trabalho Já era anunciado Bem como Acrescentou Que o Estado Já possuía No momento Da dispensa Candidatos Aprovados Em concurso público Que foram preteridos Em prol Da contratação Da empresa Terceirizada A questão Posta nestes autos É análise Da regularidade Ou não Da dispensa De licitação Com base No inciso 4 Do artigo 24 Do estatuto Das licitações Porém Como se observa Da discussão O assunto Perpassa Pela terceirização De atividade Fim Uma vez Que o Estado Dispõe de quadro próprio Mas não suficiente Bem como Pela preterição De aprovados Em concurso público Quanto a situação Emergencial Parecer da Procuradoria Geral do Estado É claro Quando afirma Em sua emenda Tratar-se De emergência Ficta Decorrente De inércia Da administração Que não se planejou Adequadamente No entanto Diante do risco Que a falta De acompanhamento E fiscalização Das obras Poderia causar Entendeu ser possível A contratação Pelo prazo necessário A realização De certame licitatório Mas sugeriu A instauração De procedimento Administrativo Para apurar A responsabilidade Dos gestores Anteriores A terceirização Em detrimento Da admissão De servidores Deve decorrer Da avaliação Da administração Se a contratação É para atender Demanda permanente Ou temporária E ainda considerar Se a atividade Comporta ou não A opção A ser devidamente Justificada Porém O que ficou claro Nestes autos É que a contratação Foi efetuada Em virtude Da extinção Dos grupos De trabalho Que supriam Em regra Demanda permanente Parecendo mais Uma forma De contratar pessoal Sem concurso público Via empresas Terceirizadas Ante o exposto Este MPC Opina pela irregularidade Da dispensa De licitação Com base Em situação Emergencial Criada por inércia Da administração E opina Pela aplicação De multa Responsável Pela pasta Com fulcro No inciso 2 Do artigo 89 Da lei complementar Estadual Número 38 Barra 93 Que apesar De ter sido nomeado Em 1º de janeiro De 2011 Não sendo responsável Pela ausência De planejamento Não carriou Os autos Qualquer comprovação Da instauração De procedimento Administrativo Para apuração De responsabilidade Embora orientado Pela procuradoria Geral do estado Então esse É o primeiro processo Que também Tem o nosso Pronunciamento Em setembro De 2012 Já se vão Mais de 6 anos E aí Algumas medidas Aqui pedidas Também podem Ficar Inviabilizadas Por conta Do decurso De prazo Eu acredito Até que nesse processo Deveria haver Uma justificativa O porquê Da demora Não é razoável Ficar com esse processo Esse tempo todo E depois a gente Alegar a prescrição Ou seja Prescreveu Porque realmente Ele ficou aqui Sem que nenhuma Medida fosse tomada Segundo processo Que também É similar Trata-se de verificação De processo Licitatório Em referência Solicitada pela Então titular Da DAFO Em razão Da publicação De homologação E adjudicação De objeto licitado A empresa Diversa Da licitante Vencedora Que foi acatada Pela presidência Da corte A análise técnica Procedida Verificou inicialmente Que Em 4 de outubro De 2011 Foi publicado O termo aditivo Ao contrato Com mudanças De planilha Com base No inciso 1 do artigo 65 Da lei 8666 Barra 93 Ocorreu Terceirização De atividade Fim Contrariando Por analogia Decreto Federal Nº 2.271 Barra 97 E o parecer Da Procuradoria Geral do Estado Que procedeu Inúmeras advertências A respeito Do assunto Inclusive A necessidade De verificar A compatibilidade Da despesa De pessoal Em face Do artigo 19 Da lei Complementar Federal Nº 101 Barra 2000 E a completa Impossibilidade De terceirização Do exercício Do poder De polícia Da administração Opinando Pela readequação Do projeto Básico Embora tenha ocorrido Alguma modificação Do projeto Básico Os custos Os custos Não foram Alterados Houve recurso Das empresas Que ocasionou A modificação Do resultado Da licitação A contratação Foi efetuada Em detrimento Dos aprovados Em concurso Público Para a área De engenharia Configurando Fuga Ao princípio Do acesso Ao serviço Público Revelando-se Também Mais onerosa Pelo que Sugeriu Ao final A suspensão Do contrato Pelas irregularidades Apontadas Com efeito Foram citados Para defesa Os senhores Volvenar Camargo Filho E Leonardo Néder De Faro Freire Respectivamente Secretário E secretário Adjunto Da CEOP Que tempestivamente Atenderam Ao chamado O exame Empreendido Nas alegações De defesa Apresentadas Conjuntamente Pelos responsáveis E pelo senhor José André Sarkis Secretário Adjunto De estado De compras E licitação Públicas Constatou Que Apesar Da sustentação Dos responsáveis De que a Contratação Se enquadra Na lei 8666 Barra 93 Bem como Atende aos princípios Da eficiência Da economicidade E a necessidade Sazonal Propiciando Qualidade E redução Dos custos No acompanhamento Das obras O objeto Não tem Uma definição Clara Ora se referindo Ao apoio No gerenciamento Das obras Ora atividade De fiscalização Própria Da administração No tocante A terceirização Em detrimento Da convocação De aprovados Em concurso público Salientou A existência De candidatos Não convocados E a clara opção Pela contratação De terceiros Em face Da falta De ampliação De cargos E da chamada De candidatos Apenas para Administração Indireta Quanto ao limite Com a despesa De pessoal Ressaltou Que o Estado Ainda se encontra Abaixo do máximo Permitido Embora acima Do limite Prudencial Por fim Diante do caráter Antieconômico Da despesa Da impossibilidade De delegação Da atividade Fim E da burla Ao concurso Público Sugeriu Determinação Para que a secretaria Elabore Um levantamento De obras Com vistas A dimensionar O seu quadro Técnico Acompanhe O controle E controle Os cargos Vagos Detalhe As despesas De pessoal Em substituição A mão de obra Justifique Os casos De contratação Temporária De pessoal E encaminha A relação Dos ocupantes De grupos De trabalho Exonerados Em razão Do termo De ajuste De conduta Firmado Com o Ministério Público Estadual O processo Foi remitido Ao Ministério Público Em 28 de junho De 2013 Do exame Das peças Constantes Dos autos Verifica-se Que embora A autuação Se refira A análise De processo De citatório No momento Da confecção Do relatório Técnico O contrato Já havia Sido firmado Em 31 de agosto De 2011 Com prazo De execução De 24 meses Para a prestação De serviços De apoio A elaboração De projetos Ao gerenciamento Supervisão técnica E a fiscalização Das obras Sob a responsabilidade Do Estado A publicação Do termo De homologação Do resultado Da licitação Efetuada Após a fase Recursal Foi devidamente Efetivada No tocante A terceirização De atividade FII Indelegável Restou caracterizada Quando de acordo Com o escopo Dos serviços Constante Do projeto Básico A fiscalização Das obras Ficou a cargo Da contratada Conforme os itens 9.3 9.4 9.5 E 9.10 Dentre outros De acordo com o capto Do artigo 67 Da lei 8666 Barra 93 É possível É possível a contratação De terceiro Para assistir E subsidiar A administração Na tarefa De acompanhamento E execução De contratos No entanto Como leciona Gessé Torres Pereira Júnior Aspas O representante Da administração Haverá de ser Um servidor Desta Facultada A contratação De terceiro Para dar-lhe Assessoramento Se a execução Do objeto Do contrato For exigente De informações Especializadas A contrário O censo Não haverá lugar Para a contratação Desse terceiro Onerando-se Infundadamente O custo Da fiscalização Se não houver Necessidade De assistência Especializada Somente esta Se insuprível Por pessoal Por pessoal Da administração Justifica o Agravamento Do custo Recorde-se O tratamento Dispensado A matéria Pelo artigo Nono Parágrafo Primeiro Da lei 8666 Barra 93 Fecha aspas Ademais Neste caso A administração Possuía em seus Quadros Engenheiros E servidores Capazes De desenvolver O trabalho Que segundo O projeto Básico Não requeria Alto nível De especialização Também Ficou patente Pelo número De pessoas Envolvidas Na contratação Foram 18 Pessoas De nível Médio E 39 De nível Superior Sem qualificação Técnica Específica Para determinado Tipo De obra Que realmente Ocorreu Terceirização De atividade Fim Em detrimento Da convocação De aprovados Em concurso Público Pois segundo A folha 61 Havia cargos Vagos De nível Superior E candidatos A serem Convocados Tendo em vista Que o contrato Foi firmado Em 31 de Agosto 2011 Com duração De 30 Meses E prazo De execução De 24 Meses Este parque Opinou Em sede De decisão Preliminar Para que o relator Confucos no parágrafo Primeiro do artigo 46 da lei complementar Estadual Número 38 Barra 93 Determinasse Determinassem Que a administração Se abstivesse De efetuar A prorrogação Do termo Prestes A expirar Aquela altura Pela impossibilidade De terceirização De atividade Fim Como se observa Por analogia Do decreto Número 2.271 Barra 97 Bem como Pela falta Das cautelas Mencionadas No artigo Primeiro Da citada Norma Suscitou Ainda O prosseguimento Do feito Para análise Da execução Do contrato Em tela E para verificar A alteração De planilhas A que se refere O pronunciamento Técnico No início Da execução Do contrato O processo Foi levado A julgamento Na sessão Plenária Do dia 24 de abril De 2014 Sem análise De mérito Deste órgão Uma vez Que a cautelar Inicialmente Sugerida Não era mais Possível Pelo que Foi solicitado Verbalmente A devolução Do feito Para fins Do disposto No inciso 2 Do artigo 23 da lei Complementar Estadual Número 38 Barra 93 O que foi Acatado Pelo nobre Relator A contratação E referência Envolve a terceirização De atividade Fim do Estado Consubstanciada Na delegação Da atividade De fiscalização E de serviços De apoio Contemplados Nos quadros Da secretaria Agravada Pelo descumprimento De orientação Da Procuradoria Geral do Estado Em sentido Contrário Pelo que Este Ministério Público de Contas Opina Pela sua irregularidade Ademais Se observa Neste caso Fortes indícios De burla A concurso público Pois existiam Candidatos aprovados E vagas A serem preenchidas Bem como Não ficou demonstrado Que os serviços Aqui contratados Excediam A demanda normal Da secretaria De forma a justificar A contratação temporária Via terceirização Ante o exposto Este Ministério Público de Contas Opina Pela aplicação De multa Aos responsáveis Pela secretaria De obras Confulcro No inciso 2 Do artigo 89 Da lei complementar Estadual Número 38 Barra 93 Especialmente Por infração Ao inciso 2 Do artigo 37 Da constituição Federal De 88 E ao artigo 67 Da lei Número 8666 Barra 93 E pela atuação De processo A parte Para análise Da execução Do contrato E da alteração Das planilhas Finalmente Pela notificação Da origem Para que Nas próximas Contratações Da espécie Observe A legislação Pertinente Sob pena De responsabilidade Comunicação Da apurada Secretaria De gestão Administrativa E ao governo Do estado São os pronunciamentos Com a palavra O novo conselheiro Relator Para proferir O seu voto Senhor presidente O voto Nobre conselheiro Conselheiro O voto Do processo 15.742 Verifica-se Que a controvérsia Gira em torno Da regularidade Ou não Da contratação Direta Com fundamento Inciso 4º Do artigo 24 da lei 8.666 Barra 93 Deste modo No caso Ora sobre exame Temos que A contratação Direta Segundo o gestor Tinha como finalidade Suprir A secretaria Pessoal Técnico Para acompanhar E fiscalizar As obras Públicas Pelo prazo De 180 Dias Prazo Este suficiente Para a realização Do processo Licitatório O nobre Representante Do Ministério Público Opinou pela Irregularidade Da dispensa De licitação Sobre a fundamentação De que a situação Emergencial Somente ocorreu Por inércia Da administração Bom Consubstanciado No relatório Da área técnica E no parecer Ministerial Voto Pela declaração Da irregularidade Da contratação Da dispensa De licitação Com base Na situação Em situação Emergencial Criada por Uma inércia Da administração Que seja Notificado O atual gestor Da pasta Para que a correção Das falhas Apontadas Nas próximas edições Da espécie Pelo não cabimento De aplicação De multa Tendo em vista Que a pretensão Punitiva Foi alcançada Pela prescrição Quinquenal Em face Do período Decorrido Entre o registro Da autuação 19 de novembro De 2011 Até a data Do julgamento Dos presentes Autos Dezembro De 2018 E logo em seguida Aqui Pelo arquivamento O segundo processo Que é o 15.587 Verifica-se Que a controvérsia Também gira Em torno Da terceirização De serviços Pela administração Que em tese Teria vedado Seria vedada Pela legislação E pela jurisprudência Argumentação Semelhante Às proferidas No voto Da semana passada Nosso Do processo 17.415 Também são Utilizados Nos presentes Autos Conforme Vou Relatar Rápido Inicialmente Cumpre Destacar Que no dia 30 de 8 2018 O Supremo Tribunal Federal Determinou O julgamento Do RE 958252 Cuja tese De repercussão Geral Aprovada Está definida No seguinte Termo É lícita A terceirização Ou qualquer Outra forma De divisão Do trabalho Entre pessoas Jurídicas Distinta Independentemente Independentemente Do objeto Social Das empresas Envolvidas Mantida A responsabilidade Subsidiária Da empresa Contratante Relembrando Que os caminhos Para a terceirização Do serviço Público Foram Abertos Pelo decreto Lei 2000 Barra 67 Mas agora Fortalecido E aclarado Pela evolução Jurisprudencial Constituindo Aqui Em etapa Inexorável De uma Longa Linha Evolutiva Que encontrará Um perfeito Equilíbrio Entre o Verdadeiro Papel Do Estado E da Iniciativa Privada Assim Com o advento Da lei 13.429 Barra 17 Não existe Mais restrição Alguma A atividade Terceirizada Em cargo Público Tendo a mesma Autorizada Prestação Do serviço Tanto na Atividade Meio Como Na atividade Fim É A defesa Argumentou Que em suma Em suma Que tais Atividades São para Atender Demandas Sazonais De serviços Em razão Primeiro Em razão Das obras Relacionadas Ao contrato De empréstimos Segundo Das obras Relacionadas Ao programa De aceleração Do crescimento PAC E terceiro De outros Programas Federais Sem garantia De continuidade Muitas delas Até com a Recomendação Ou mesmo Determinação De contratação De serviço De gerenciamento Fiscalização E supervisão Vale salientar Ainda que Além do permissivo Legal Para esse tipo De contratação Previsto No artigo 67 Da lei 8.666 Barra 93 O próprio Parecer Da PGE No processo Que é Número De 2011 As folhas 5 Barra 14 Ventilou A possibilidade De contratação De serviços Dessa natureza Desde que Os servidores Já integrantes Dos quadros Da administração Não tenham Possibilidade De acompanhar Elaborar Projetos E fazer Fiscalização De todas As obras Do Estado Principalmente As temporárias Necessitando Por tempo Portanto Deixe apoio Técnico Diversamente Do alegado Pela equipe Técnica A contratação De serviços Dessa natureza Não se mostra Mais onerosa A contratação De serviços Dessa natureza Além de ser Mais eficiente É mais econômica Para a administração Por utilizar Essa força De trabalho Somente Para atender Determinadas Demandas Temporárias De forma Diferente Contratar Contratar De forma Permanente Pessoal Para atender Demandas Temporárias Estaria a administração Onerando ainda mais Os cofres públicos Em razão Da obrigatoriedade De a administração Manter de forma Permanente Esses servidores Nos quadros É Diante disso Eu vou direto Ao voto Pela declaração Da regularidade Da contratação Oriunda Do edital Concorrencial Por técnico e preço 81 barra 2011 CPL 02 Por não restar Comprovado Nos autos A ilegalidade A antieconomicidade E a ineficiência Dos procedimentos Adotados Pela notificação Dos atuais Gestores Da Secretaria De Infraestrutura E Obras Públicas E da Secretaria De Habitação E Interesse Social Para conhecimento Do que foi Apurado No relatório Técnico Produzido Pela 5ª IGCE Adotando as medidas Necessárias Para a prevenção Dos problemas Relatados Pelo não cabimento De aplicação De multa Tendo em vista Que a pretensão Punitiva Foi alcançada Pela prescrição Quinquenal Em face Do período Decorrido Entre os registros E a autuação Em 19 de nove De 2011 E a data Do julgamento De dezembro De 2018 E logo em seguida Pelo arquivamento Dos autos São os votos Senhor presidente Em votação Doutor José Augusto Conselho Antônio Jorge Manheiro Excelência O segundo Perfeitamente Até por entender Que a terceirização É razoável No primeiro não Porque houve uma dispensa Contrariando o parecer Da PGE Então eu acompanho O voto Do nobre relator Na segunda E aplico Uma multa De 14.280 Que é aquela Que nós temos aplicado Por dispensa De licitação Mesmo com este prazo Apesar da contagem Aqui ficar Na dúvida Da prescrição Mas como ele já estava Se é depois Ou não atuado E ele foi atuado Em cima do processo Eu aplico a multa No primeiro processo Eu só Eu vou só consultar O ministério Porque eu estou entendendo Que tem prescrição Nesse processo E a manifestação Ministerial Foi em 2013 No primeiro processo Sim Está prescrita Foi em 2013 Ou em 2012 Deixa eu dar uma verificada Acho que tem prescrição De multa No segundo Primeiro me parece Foi em 2013 No segundo E foi em 2014 Porque o relator Está informando Que tem prescrição Então é bom a gente Ter a certeza Primeiro processo Nosso pronunciamento Foi no dia 12 de setembro De 2012 Está prescrito E no segundo Foi em 2014 A multa Foi no primeiro Que a vossa excelência Foi em 2012 O nosso pronunciamento Está prescrito Conselheiro Conselheiro Esse processo não é de 2012 Não está prescrito A multa O nosso pronunciamento Sim Está prescrito Então acompanhe o relator Já que o de 2013 Não tem Está dentro Da normalidade Não tem multa Conselheira Duzneia Conselheira Malu Maria Decidiu-se por maioria Nos termos do voto Do nobre conselheiro Relator Passamos Ao processo 15.742 Perdão Esses processos Foram julgados agora É o 14.830 Continua como relator O conselheiro Ronald Polão Com quem conceda a palavra Tratam os autos De análise De recursos De reconsideração Interposto Pela parte legítima De natureza tempestiva Da decisão Exarada Nos autos Do processo 12.699 Que por unanimidade O pleno do tribunal Decidiu pela devolução Do processo A origem É A análise técnica As folhas 64 Barra 94 Concluiu Pelo conhecimento Do presente recurso E no mérito Negar-lhe provimento Para que fosse mantido O teor Da decisão Exarada Nos autos Processos 2.699 Parecer Ministério A folha 59 E depois 98 Barra 99 É o relatório Este é o processo 14.830 830 Com a palavra o ministério público Para o seu pronunciamento Trata-se Trata-se de recurso 67 Da lei complementar Estadual Número 39 Barra 93 Primeiramente A falta de lei Suplementar Ali prevista Depois pela revogação De tal possibilidade Promovida pela lei Complementar Estadual Número 62 Barra 99 A nova instrução Procedida Em resumo Cogitou O não conhecimento Do recurso Por não preencher Seus requisitos De cabimento Perda de objeto E falta de interesse De agir Da desoneração Da recorrente De cargo Ocupado No estado E o não recebimento Da verba Em discussão Ao contrário Vislumbramos O preenchimento De seus requisitos De admissibilidade Pois a medida Insurge-se Contrato Recorrível Do tribunal Advém de parte Legítima Irregularmente Representada Com efeito Firmou a corte Sobre o assunto Jurisprudência No sentido Do arquivamento Dos casos Sem julgamento De mérito Seja por falta De amparo legal Concessão judicial Ou em razão De segurança jurídica Ocorre que Melhor examinando A peça recursal Parece que o pleito Se refere a diferença Salarial Entre os ganhos Da recorrente Como servidora Federal Antigo território Do Acre E de cargo Em comissão Ocupado Nesta esfera Título de estabilidade Financeira Com fundamento Na lei Número 4.070 Barra 62 Cujo deferimento Foi concedido Pelo titular Da Procuradoria Geral do Estado Em ressalvo Ao parecer Número 869 Barra 96 Tendo força Vinculante Perante a órbita Administrativa Estadual Ante o exposto Propomos o conhecimento Do recurso E no mérito Pela negativa Deprovimento Dada a jurisprudência Local Sobre o tema E ainda por não haver O que se apreciar Visto que não foi atribuída A suposta incorporação Outro sim Não sendo esta Corte Instância recursal De atos administrativos Sugerimos a devolução Da matéria A origem Para eventuais Providências Cabíveis Ou pendentes Sem decorrência Da orientação Da douta Procuradoria Geral do Estado A respeito É o pronunciamento Qual a palavra O nobre conselheiro Relator Para proferir O seu voto O nosso voto Tem um entendimento Muito similar Do parecer Ministerial Pelo conhecimento Do recurso E reconsideração Sem julgamento Do mérito Em razão Da perda Do objeto Tendo em vista Que a requerente Foi exonerada A pedido Como se verifica As folhas 70 dos autos Pelo desapensamento Dos autos Número 12.699 E arquivamento Do mesmo Após as formalidades De estilo Pelo arquivamento Dos presentes Autos É o voto Senhor presidente Em votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Em voto Conselheiro Antônio Cristóvão Conselheiro Senhora Benício Conselheira Analu Maria Decisão Decidiu-se A unanimidade Os termos Do voto Nobre conselheiro Relator Passamos ao processo 7.538 Continua como Relator Nobre conselheiro Ronald Polanco A quem conceda a palavra Trata-se De processo aberto Com base Em decisão Plenária Datada de 2598 Com propósito De promover Inspeção Ordinária Sobre o processo De privatização Da extinta Companhia Eletroacre Registrado E autuado Em 18.698 O processo Permaneceu Inerte Sem qualquer Instrução Efetiva Por mais De quatro Anos Em 27.6 de 2002 O Ministério Público De contas Em promoção De Folha 32 Sugeriu Sobrestamento Feito Afim de Aguardarem-se Os resultados Inerentes Ao contrato De gestão Celebrado Entre as Centrais Entre Eletrobras E Eletroac Visando Preparar As devidas Condições Econômicas Financeiras E empresariais Para o almejado Processo De privatização Ou Mesmo Para que Este Tribunal Pudesse Diligenciar No sentido De colher Novas Informações A respeito De tal Propósito Em despacho Do conselheiro Corregedor A época Folha 32 Verificou-se Que a liquidação Da companhia Da Eletroac Motivo Do sobrestamento Do processo Já fora Concluída Informações Folha 37 Da Secretaria De sanções De que Eletroac Não pertence Ao rol Judicionado Desta Corte Contas Em Matéria Jornalística Do dia 30 de agosto Do corrente ano Foi Noticiado Que o Governo Federal Leiloou Três Distribuidoras Da Eletrobras Sendo que O consórcio Energiza Arrematou A Eletroac E a Seron É o relatório Senhor presidente Com a palavra Ministério Público E contas Para o seu Conceimento Bom A manifestação Do Ministério Público Que tem aqui Que é de 2002 Foi na Oportunidade Em que ele Falou sobre O sobrestamento Desse processo Então está aqui Pela lei Número 1249 De 15 de dezembro De 97 Ficou autorizado O Poder Executivo Estadual Transferir as ações De propriedade Do Estado Na aludida Entidade Com vistas A sua posterior Privatização Para tanto Foi celebrado O contrato De gestão Atuado As folhas 9 a 13 A se desenvolver No prazo De três anos A contar De 3 de setembro De 97 Vês que Aquele prazo Já venceu Mesmo assim Segundo a declaração De folha 21 Do secretário De estado De infraestrutura O processo Em questão Ainda carece De conclusão Nessas condições Cabível Sobrestamento De trâmite Desfeito No aguardo Dos resultados Pendentes Ou de Eligência Com vistas A colheita De novas Informações A respeito Esse é o único Pronunciamento Que tem aqui Então o processo Agora foi desapensado E ele não Não houve Nenhuma outra Providência Tomada pelo Ministério Público Acredito até Que para O deslinde Aqui da causa O interessante Seria que ele Retornasse ao Procurador De origem Então a minha Opinião Aqui é que O feito Prossiga Antes de Que seja Dada a Destinação Final Do processo Com a palavra Nova Você é o relator Para proferir O seu voto Presidente O nosso entendimento É nos termos Do artigo 485 Inciso 2 E 4 Do código Processo Civil Combinado com Artigo 172 Do nosso Regimento Interno Pelo Arquivamento Dos presentes Autos Sem o julgamento Do seu mérito E logo em seguida Pelo arquivamento Dos autos Nosso entendimento Passamos a votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Era nada Até porque A intenção Era muito boa Que era verificar A legalidade Da transferência Para a União Não é para a privatização Porque ela foi privatizada Só agora Agora não nos compete Mas este é um processo Que é da transferência Do Estado Para a União Apesar de estar escrito Aqui privatização Não era isso Que estava no assunto Mas isso hoje não cabe Não tem mais sentido É um processo Que está rodando aqui Realmente um processo Desnecessário Então nesse sentido Eu só voto Pelo arquivamento Do processo Conselheiro Antônio Cristóvão Pelo arquivamento Conselheiro Do Sena Benício Senhor presidente Eu vou concordar Com o arquivamento Porque realmente Como bem explicou O conselheiro Malheiro Já está sem sentido Mas se tivesse Deveria necessariamente Voltar ao Ministério Público De Contas Para manifestação Do órgão ministerial Mas dada a circunstância Do processo Eu acompanho o voto Do conselheiro relator Conselheira Nalu Maria Com o relator Senhor presidente Unanimidade Decisão decidiu Se há unanimidade Nos termos do voto Do nobre conselheiro relator Passamos ao processo Com 24.562 Tem como relator A nobre conselheira Dulcinea Bendita Araúja Quem conceda a palavra Obrigado senhor presidente Senhor procurador chefe Doutor Sérgio Cunha Senhoras conselheiras Senhores conselheiros Eu gostaria de votar Esses três processos Em bloco senhor presidente Já está ouvido O Ministério Público Nos outros Ouvido o Ministério Público Nada opor senhor presidente Com a palavra Nobre conselheira Relatora Obrigada senhor presidente Os três processos São de verificação De cumprimento Da lei 131 De 2009 Prefeitura de Epitácio Holândia Câmara de Epitácio Holândia E Câmara de Estes Brasil Houve a manifestação Técnica Da auditoria E também Parecer ministerial São os relatórios Com a palavra O Ministério Público Para o seu pronunciamento Bom No primeiro processo Desse bloco Que é de Epitácio Holândia Da prefeitura Trata-se de processo aberto Para verificar o cumprimento Da lei complementar Federal número 131 Barra 2009 Que dispõe sobre A transparência ativa Na administração pública Vou ler o pronunciamento Aqui de forma Resumida Porque eles já são Bem conhecidos De todos os senhores Houve aqui a citação Do prefeito Em sede de análise Técnica complementar A área técnica Desse tribunal Apurou Que ainda estão pendentes De inserção Todas as informações Relativas ao exercício De 2014 As prestações de contas E respectivas Pareceres prévios Relativas aos exercícios De 2015 E 2016 Relatórios resumidos De execução orçamentária Relativos ao Quinto e sexto Bimestre 2016 Relatório de gestão fiscal Relativo ao Terceiro quadrimestre 2016 O processo foi remitido Ao Ministério Público De Contas Dia 1º De novembro De 2018 Ante o exposto Em caráter De excepcionalidade Este Ministério Público De Contas Opina pela notificação Do gestor Para que em prazo A ser fixado Pelo plenário Faça publicar No portal de transparência Do município As informações omitidas Sob pena de responsabilidade E exasperação Da análise Em caso de desobediência Então aqui Como tem a manifestação De procuradores Diferentes Nesse primeiro processo Não foi pedida a multa No segundo processo Que é da Câmara Municipal De Epitaciolândia Também tratando Do mesmo tema O presidente Senhor Diogino Guimarães da Silva Ele foi regularmente citado Não apresentou Nenhuma defesa O processo foi remitido Ao Ministério Público No dia 25 de outubro De 2018 Compulsando os autos Verifica-se Que a Câmara De Epitaciolândia Cumpriu parcialmente O que determina A Lei Complementar Federal Número 131 Barra 2009 Observa-se Que o portal Da transparência Não dispõe De informações Em tempo real Também não constam Informações Sobre a despesa Sobre prestação De contas E os relatórios De gestão fiscal Dos últimos cinco exercícios Estão Constituindo grave Inflação À norma legal E Nesse sentido Foi aqui Pedida a aplicação Da multa Prevista no inciso 2 Do artigo 89 E a notificação Da origem Para que Em prazo A ser-lhe assinado Promova as medidas Corretivas Que o caso requer No terceiro E último processo Desse bloco Que é da Câmara Municipal De Assis Brasil Observa-se aqui Que ele não vem cumprindo O que determina A Lei Complementar Federal Número 131 Barra 2009 Então Aqui também Foi pedido A multa Do inciso 2 Do artigo 89 E a notificação Da origem Para que Em prazo A ser-lhe assinado Promova as medidas Corretivas Que o caso Requer Então Os pronunciamentos Do Ministério Público No primeiro processo É sem multa E nos dois últimos Com multa São os pronunciamentos Com a palavra Nova Conselheira Relatora Para proferir O seu voto Os seus votos O meu voto Nos três processos Prefeitura Câmara Municipal De Assis Brasil Na Câmara É todos Pela aplicação De multa A todos os gestores Porque em todos os processos Houve descumprimento Da lei Que rege A transparência Dos atos públicos O valor da multa Para cada uma É de 3.570 Deve ser recolhida Em favor do Tesouro Do Estado do Acre Em 30 dias Soliciona De sua cobrança Pela via judicial Notificação A todos os três Para que Em prazo De 60 dias Eles façam constar Todas as informações Que são Determinadas por lei Nos seus portais De transparência E remessa A DARFO Para acompanhamento Do cumprimento Dessa decisão E após formalidade Arquivamento Dos autos São os votos Nos três processos Em votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Conselheiro Antônio Conselheiro Conselheiro Ronaldo Palanco Perdão Acho que passei Conselheiro Antônio Cristóvão Por favor Desculpa Obrigado Senhor presidente Senhor presidente No meu processo Anterior Eu fiz Tania Pela comunicação Do apurado Pela análise técnica A Secretaria De Estado de Fazenda Ministério da Fazenda E do planejamento Para adoções Consideradas Necessárias Aqui eu gostaria Até de botar Em uma discussão Se isso Faz parte Da lei Desse encaminhamento Tem sido Feito Em todos Esses Da lei 131 De 2009 Está esse encaminhamento E foi aprovado Me acompanharam No voto Nós temos Aplicado Multo Até a correção Sim E o encaminhamento A Secretaria Da Fazenda E a Assembleia Eu só queria Alinhar O voto Anterior Meu Para o tribunal Não ficar Disparismo Mas nós estamos Falando Do que é Da 131 Mas foi da 131 Essa tua medida Não Mas foi pedido Também do Ministério Público Pode mandar Para o Ministério Público Para acompanhar Também Pois é Eu queria até refazer O meu já Para o tribunal Não tomar Uma decisão Como está tomando Na mesma sessão Que acompanharam O meu voto E agora estamos Acompanhando Um outro voto Dispare Eu posso até Refazer o meu Isso Não estou Não estou aqui É para nós termos Uma decisão Não ter decisão Díspares Nesse sentido O do encaminhamento O único Que está padronizado Para mandar Para o Ministério Público É o da despesa De pessoal Os demais O relatório Às vezes Em função De alguma coisa Do processo Então eu vou Retirar Do meu voto No processo Anterior Para que Temos uma decisão Perfeito Igual Igual O encaminhamento Mas mantenho Aqui o acompanhamento Pela DAFO Ok Acompanhe a relatora Então Então vou retirar Conselheira Nalu Maria Com a relatora Sr. Presidente Então foi unanimidade Decisão Decidiu-se A unanimidade No externo Do voto Da nobre Conselheira Relatora Passamos Ao processo 17.476 Tem como relatora A nobre Conselheira Nalu Maria Quem conceda a palavra Obrigada Sr. Presidente Quero cumprimentar A todos Cuidão Os autos Da prestação De conta Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Acre Eleac Exército 2012 De responsabilidade Do Sr. José El Santiago De Melo De Melo Presidente Da mesa Diretora Épica Essa Essa Até Justificando Ao Ministério Público De Contas Eu já Peguei Essa Prestação De Contas Com bastante Tempo Ela já Estava Há algum Tempo Mas a gente Conseguiu Tirar Houve um Problema Nessa Prestação De Contas No valor De 14.000 Onde Se achava Que tinham Ofertado Para algumas Autoridades De Vinho Mas na Verdade Era Um Era Um Brinde Esses Brindes Que muitas Vezes Dá Então Foi resolvida Essa Situação Pela Análise Da Primeira Mesmo Assim Pede A Irregularidade Por conta De Alguns Outros Problemas E o Ministério Público De Contas Manifesta-se Por meio De seu Procurador Doutor Mário Sérgio Nery De Oliveira É o relatório Seu Presidente A palavra Ministério Público Para o Seu Pronunciamento Traço De Prestação De Contas Tempestiva De Gestão Sob Responsabilidade Do Sr. Elson Santiago De Mello Presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado No Exercício de 2012 A Instrução Feita Pela Primeira Inspetoria Após O Contraditório Apontou A Manutenção Das Seguintes Distorções Um Divergência De R$ 349.788 Entre o Valor Contabilizado No Balanço Patrimonial E o Inventário Geral Dois Pagamento Indevido De R$ 706.576 53 Centavos A título De Sessões Extraordinárias Três Ausência De Comprovação Da Destinação De Despesas No Valor De R$ 9.931.000 Referentes A Verbas Indenizatórias Concedidas Quatro Prorrogação Indevida Do Contrato Com A Empresa A S Matos Micro Empresa Cinco Não Recondução Da Despesa Total De Pessoal Ao Limite Legal Com Efeito Entendemos Que os gastos Com Verba Indenizatória Pelo Exercício Parlamentar Devem Merecer O Mesmo Tratamento Dado Pelos Acórdãos Números 7.426 2011 E 9.472 2016 Que os Considerou Como Causa Da Irregularidade Mas Fixou Prazo De Ajuste Até O Exercício 2015 Ante Apurado Sugerimos O Julgamento Da Matéria Como Irregular Nos Termos Das Letras B E C Do Inciso 3 Do Artigo 51 Da Lei Complementar Estadual Número 38 Barra 93 Mediante A devolução Da Quantia De 706 R$ 576 R$ 53 Referente Ao Pagamento Indevido De Sessões Extraordinárias Acrescida De Atualização Monetária Juros E Multas A Teor Do CAPT Do Artigo 54 Do Mesmo Diploma Legal Sem Prejuízo Da Cobrança De Correção Da Aparente Impropriedade Contábil Apontada No Inventário Geral E De Eventual Redução De Despesa Com Pessoal É o pronunciamento A palavra nova Conselha Relatora Para Proferir O Dado Apresentado Nos Altos Analisado Pela DAF Primeira EGSE Concluiu Pela Irregularidade Das Contas Da Assembleia Legislativa Do Estado Do AXS 2012 Com Forma Baixo Elencada A Divergência Entre o Valor Contabilizado No Balanço Patrimonial E o Inventário Geral Sem Justificativa Pagamento De Verba Título De Sessões Extraordinária Pagamento De Verbas Indenizatória Prorrogação Indevida Do Contrato Como Foi Colocado E A Questão Da Lei De Responsabilidade Em Destaque Essa Corte De Contas Já Decidiu Quanto A Necessidade De Regularização Da Formalidade Dos Procedimentos Que Foram Aplicados Na Atividade Parlamentar Porém Senza Devida Regulamentação Poder Legislativo Estadual Sistematizou O Assento Com A Publicação Da Lei Complementar Número 352 De 24 De Outubro De 2018 Publicada No Diário Número 12 423 Datado De 5 De Novembro De 2018 E Da Resolução 132 De 14 De Novembro De 2018 Onde As Despesas Parlamentares São Executadas Pela Mesa Diretora E Afirmou Que Os Pagamentos Que Trata Esse Artigo Serão Divulgados Com Respectivo Comprovantes De Realização Da Despesa Por Meio Do SIT Oficial Do Órgão Ou Entidade Da Rede Mundial De Computadores Quanto As Verbas Extraordinárias Essa Já Foram Extinta E Essa Corte Já Decidiu A Respeito No Acordo TCE 10 435 2017 Plenário Relativo As Contas De 2011 Como Período De Ajuste Orientando Sua Extinção A Qual Veio Ocorrer Naquele Ano Pois Essa Data A Despesa De O pessoal Também Voltou Ao Limite Legal Diante Do Exposto Voto Pela Emissão De Acordo Com Fundamento Na Línea B Do Inciso 3 Do Artigo 51 Da Lei Complementar Estadual 38 Considerando Irregular A Prestação De Conta Da Assembleia Legislativa Do Estado 2012 2012 De Responsabilidade O senhor José Santiago de Melo Presidente Da Mesa Diretor Exército 2012 Em face Do Acima Relacionado Item 1 a 5 Não Aplicamos A Multa Pois As Chamadas Verbas Indenizatórias De Gabinete Ações Extraordinárias Ao Senhor José Santiago de Melo Pelo Acima Exposto E Ainda Fundamentada Em Cima Das Decisões Desse Tribunal De Contas Constante No Acordo 10 435 Pelo Acabamento Dos Autos É o Voto Senhor Presidente Em Votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Silêncio Em Função Até Da Votação Do Processo Anterior Processo Como Disse O Novo Conselheiro José Augusto Eu Acompanho Então Na Íntegra O Voto Da Novo Conselheiro Relator Conselheiro Antônio Gustavo Tem um Processo Que Não Teve Licitação Não É isso Então Quebrou A Multa É a Mesma Coisa Que Os Processos Que São Feitos Na Verba Indenizatória Não Tem A Licitação E Por Isso Que No Outro No Primeiro Entrou Combustível E Passagem Aqui Com Certeza Vai Ter Também A Mesma Situa A A Relator Conselheiro Ronald Polanco Com a Relator Presidente Conselheiro Lucina Benício Presidente Esse processo Eu acompanho A Relator Tirando Apenas As Verbas Indenizatórias Como Nós Fizemos Ao Parlamento Menino Toda Outra Devolução Não Comprovada Mas Não Tem O Voto É Pela Devolução Mas Não Tem No Caso Do Processo Listatório O Processo Listatório Tem a Ver Com a Verba Indenizatória Eu Não Vi Esse Processo Todos Esse Não Tem Devolução A Devolução Aqui Pela Sessão Extraordinária Acabou Em 2012 Eu Mantenho O Mesmo Voto Também Que Eu Proferi No Caso Tirando Apenas As Verbas Indenizatórias Por Maioria Decisão Decidiu-se Por Maioria Nos Termos Do Voto Da Nobre Conselheira Nalu Maria Relatora Passamos Então Agora Ao Processo 17.306 Continua Como Relatora Conselheira Nalu Maria Houve Unanimidade Quanto A Irregularidade Reprovação Das Contas Unanimidade E depois Nos demais Termos No Voto Na Reprovação Igual Voto Conselheira José Augusto Foi Todo Mundo Irregular E Depois Com a Palavra Conselheira Nalu Maria Por Não Senhor Presidente 17.306 É É Eu 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 Retirar Esse Processo Retirado De pauta Passamos Ao Processo 124 1326 Continua Como Relatora Nobre Conselheira Nalu Maria Pois não Senhor Presidente Esse é Um Processo Que nos Deixa Extremamente Triste Porque É Com Referência A nossa Querida Maria Cesar Inete de Souza Augusto Angelim Então A gestora Falecida Mas Como Ela Foi Citada Então A gente Dá A Continuação Ao Processo E O Ministério Público De Contas Por Mediço Procuradora Doutora Helena De Azevedo Lima Pronuncia Folha 22 É O Relatório Senhor Presidente A Palavra Ministério Público Para O Seu Pronunciamento A Prestação De Contas Em Referência De Responsabilidade Da Excelentíssima Desembargadora Maria Cesarinete De Souza Augusto Angelim Gestora Época Foi encaminhada Tempestivamente A esta Corte De Contas No dia 24 De Abril De 2017 Análise Técnica Procedida Verificou Que as Contas Do Fundo Especial De Compensação Do Poder Judiciário Exercício 2016 Expressam A exatidão Das Informações Orçamentárias Financeiras Patrimoniais E demais Atos De Gestão Do Período Examinado Pelo Que Sugeriu A aprovação Da Matéria Julgando A regular Com fundamento No artigo 51 Inciso 1 Da lei Complementar Estadual Número 38 Barra 93 O Processo Foi encaminhado Eletronicamente A este Órgão Em 9 Do 10 De 2018 Analisando As Peças Constantes Do Feito Verifica-se Que De Fato As Contas Do Fundo Especial De Compensação Do Poder Judiciário Exercício 2016 Evidenciam De maneira Geral A Exatidão Das Informações Orçamentárias Financeiras Patrimoniais E Demais Atos De Gestão Do Período Analisado Conforme Apontou A Técnica Ante Exposto Este Ministério Público De Contas Acompanha A Instrução E Opina Pela Aprovação Das Contas Do Fundo Especial De Compensação Do Poder Judiciário Exercício de 2016 Considerando As Regulares Confuco No Inciso 1 Do Artigo 51 Da Lei Complementar Estadual Número 38 Barra 93 É O Pronunciamento A Palavra A Conselha Relator Para Proferir O Seu Obrigada Senhor Presidente Então Pela Emissão De Acordo Com Fundamento No Artigo 51 Inciso 1 Da Lei Complementar Estadual 38 Considerando Regular A Prestação De Conta O Fundo Especial De Compensação Do Poder Judiciário Fé Com Exército 2016 De Responsabilidade Senhora Maria Cesar Nete Souza Augusto Angelim Gestora Falecida Notificar Senhora Denise Bonfides Bargadora Presidente Tribunal Justiça Do Estado Do Resultado Dessa Decisão E Após As Formalidades Estilo Pelo Arquivamento Dos Autos É o Voto Senhor Presidente Em Votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Conselheiro Antônio Cristóvão Conselheiro Ronald Polanco Conselheiro Benício Decisão Decisão Decidiu-se A unanimidade No Termo Do Voto Da Nobre Conselho Relator Passamos Ao Processo 24 320 Continua Como Relator Conselheiro Nalu Maria Quem Conceda A palavra Por Não Senhor Presidente Conforme Deliberação Eu Gostaria De Votar Em Bloco Esses Três Últimos Processos Eles São Todos Com Relação A Lei De Responsabilidade Fiscal Com Relação A Nossos Quadrimestres É o Processo 24 320 24 620 E 24 629 Correto Ouço Ministério Público Com Uma palavra Nobre Conselheiro Relator Pois não Senhor Presidente Todos devidamente Instruídos Pela Nossa Segunda IGCE O Primeiro É da Prefeitura Municipal De Bujaria O Segundo Da Prefeitura Municipal De Capixaba E o Terceiro Prefeitura Municipal De Porto Acre Ele O Primeiro Se refere A Questão Do Descumprimento Do Limite No Terceiro Quadrimestre Da Prefeitura De Capixaba No Primeiro Quadrimestre 2018 O Primeiro Foi De 2017 E O Da Prefeitura De Porto Acre É o Primeiro Quadrimestre De 2018 No Primeiro Que é O Do Bujari O Ministério Público Se Pronunciou Com Doutor João Isidro De Melo Neto O Segundo Também Doutor João Isidro E O Terceiro Que é O De Porto Acre Também Doutor João Isidro De Melo São Os Relatórios Senhor Presidente A Palavra O Ministério Público Para O Se Pronunciamento Bom Os Três Processos Também Peço Para Fazer Aqui A Nossa Manifestação De Forma Resumida Já Que O Assunto É Bem Conhecido De Todos Os Senhores No Primeiro Processo Que é Da Prefeitura De Bujari Ficou Aqui Restou Apurado Que houve Reiterada Extrapolação Da Despesa Com Pessoal Em Vários Já Por Um Longo Período Então Nós Estamos Aqui Pedindo Com Fundamento No Artigo 5º Inciso 4º Parágrafo 2º Da Lei Federal Número 10.028 Estamos Aqui Opinando Pelo Reconhecimento Da Irregularidade Consistente Na omissão Em promover No prazo Previsto Em lei A Redução Da Despesa Total Com Pessoal Do Município E Pela Aplicação Desfavor Do Gestor Da Multa Prevista No Artigo 5º Da Lei 10.028 Sem Prejuízo Da Notificação Para Que Promova A Imediata Redução Da Despesa De Pessoal Nos Termos Do Artigo 23 Da Lei De Responsabilidade Fiscal Segundo O processo Que é Da Prefeitura Municipal De Capixaba Também Aqui Restou Apurado Que houve Descumprimento Desse Limite Primeiro Quadrimestre 2017 Todos Eles Superiores A 63% Em Três Quadrimestres Apurados Aqui Seguidamente E Como Não Houve Nenhuma Medida No Sentido De Reduzir A Despesa Então No Mesmo Sentido Também Foi Pedido A Multa E Pedindo Também A Notificação Para Que Ele Promova A Imediata Redução Dessa Despesa Nos Termos Do Artigo 23 Da LRF E No Último Processo Do Bloco Que É Da Prefeitura De Porto Acre Também Ficou Constatado Que A Despesa Foi Extrapolada Com Exceção Segundo Quadrimestre 2017 Que Houve Uma Redução Mas Logo Em seguida No Terceiro Quadrimestre 2017 Ela Foi Elevada Para 58,81% Da receita Corrente Líquida Então Da mesma Forma E Como nos Processos Anteriores Pedimos Também A aplicação Da multa Da multa Prevista No Artigo 5º Inciso 4 Parágrafo 1º Da Lei Federal 10.028 E pedimos Também Para Notificar O Gestor Para Que Promova A Imediata Redução Da Despesa Nos Termos Do Artigo 23 Da LRF São Os Pronunciamentos Com a palavra Novo Conselho Relator Para Proferir O Seu Voto Obrigada Senhor Presidente Todo Voto Vai Ser Para Os Três Notificar O Senhor Romualdo De Souza Araújo Prefeito De Bojari Senhor Antônio Cordeiro Da Silva Prefeito De Capixaba E O Senhor Benedito Cavalcante Damasceno Prefeito De Porto Acre Para Que Nos Termos Do Artigo 23 Responsabilidade Fiscal Uma vez Que o Limite Da Despesa Com o Pessoal Encontra-se No Percentual Aqui Colocado Em Cada Um Deles Vai Para O Patamar Exigido Pela Lei Encaminhar Para Acompanhar As Medidas Serem Tomadas Por Aquelas Prefeituras Remessa Do Apurado Nesse Feito A Câmara Municipal De Porto Acre Após As Formalidades No Caso De Porto Acre Bujari E Capixaba E Após As Formalidades De Tiro Pelo Arquivamento Dos Autos São Os Votos Senhor Presidente Em Votação Conselheiro José Augusto Sem Multa Conselheiro Antônio Malheiro Silêncio Acompanho O Voto Do Nobre Decano Pela Aplicação De Multa 14.280 Comunicação Ministério Público TJ Câmara Municipal E Prazo De Recondução E Notificação Para Recondução E Que A DAFA Acompanhe A DAFA Acompanha Esse Cumprimento Então É o Meu Voto Também Conselheiro Ronald Polanco Senhor Presidente Eu Vou Acompanhar Nobre Relator Conselheira Dulce Nebenice Voto Com Conselheiro José Augusto Decisão De Serviço Por Unanimidade Não Foi Diver Diver Na Multa Por Maioria Nos Termos Do Voto Do Nobre Conselheiro José Augusto Araújo De Faria Passamos Ao Processo 5 mil 24 mil 589 Continua Como Perdão Que tem como Relatora A nobre Conselheira Maria De Jesus A quem Conceda A palavra Quando as Quando chega a minha vez, todo mundo fica apressado. Vou relatar um por um. Obrigada, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Como já acordado anteriormente, eu também solicito o julgamento em bloco dos processos do item 27 ao 29 da pauta. É o processo 24.589, 24.595 e o 24.596. Ouça o Ministério Público. Nada oposto. Com a palavra a nova conselheira Maria Jesus. Então, tratam os processos instaurados a partir da comunicação interna número 410 da diretoria da DAFO. para apuração do índice de efetividade da gestão municipal e EGM das prefeituras municipais de Marechal, Tamatogo, de Plácio de Castro e Cruzeiro do Sul, nas áreas da educação e da saúde referentes ao ano de 2017. Então, os processos foram... A pesquisa foi feita pela 2ª IGCE e foram instruídos devidamente e o Ministério Público manifestou-se em todos os processos. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Esses três processos também, eles já são bastante conhecidos, trata-se daquele levantamento do índice de efetividade da gestão municipal. Então, eu também vou fazer a leitura aqui de forma resumida. No primeiro processo desse bloco, que é da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, exercício 2017, validação 2018, a instrução catalogou os seguintes achados. Deficiência no controle de demanda por creche, deficiência no controle de demanda por pré-escola, deficiência no controle da demanda por ensino fundamental, deficiência no controle da divulgação e do cumprimento do cardápio da merenda escolar, pré-estabelecido por nutricionista, ausência de transparência na escala de trabalho dos profissionais de saúde e da atenção básica, os controles existentes não permitem atestar que os médicos cumprem a jornada de trabalho, deficiência no processo de acesso à atenção básica em razão da ausência de serviços eletrônicos ou telefônicos de agendamento de consultas médicas. Nós observamos que esses problemas, eles são comuns, todas as unidades praticamente que sofreram esse tipo de trabalho, esse tipo de controle, então a opinião do Ministério Público é pela notificação do gestor, para que em prazo a ser-lhe assinado adote as providências saneadoras elencadas no item 5 do relatório técnico, de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade, especialmente quanto às deficiências relacionadas à educação, bem como da não implantação do sistema de controle de frequência para fins de atesto do cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos, sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade básica de saúde, das escalas de trabalho, com os nomes dos profissionais e suas especialidades, permitindo um controle social efetivo, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que entenderam adotar, notadamente quanto às deficiências relacionadas à educação, bem como da ausência de controle de frequências, que permitam a comprovação do cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos ligados às ações de saúde, da atenção básica, e pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação, de forma individualizada e geral, o consoante prescreve o artigo 4º da Resolução TCA nº 107, barra 2016. Nos outros processos, o pronunciamento também vai no mesmo sentido, inclusive ele foi exarado aqui pelo mesmo colega nos três processos. Então, ele vale para o bloco inteiro. São os pronunciamentos. Com a palavra o nome do conselheiro relator. Obrigada, senhor presidente. Então, em face de todo o exposto, proponho que este plenário recomende aos prefeitos e aos secretários de Educação e de Saúde dos municípios de Marechal, Tomatú, Plástico de Castro e Cruzeiro do Sul, a adoção das seguintes medidas, que eu não vou lê-las porque elas foram lidas pelo nobre procurador. E estão aqui todas listadas na minha proposta de voto. Em seguida, pelo encaminhamento do presente levantamento ao Instituto Rui Barbosa para conhecimento, encaminhamento do presente também levantamento aos conselhos de Educação e de Saúde dos municípios, aqui já mencionados, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis e, após as formalidades de estilo, o arquivamento dos autos. São as minhas propostas de voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Antão Madeira. Com a nova relatora. Conselheiro Antão Cristóvão. Com a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira do Sena Benício. Conselheira Nalu Maria. Só no lugar de notificar, eu mudo para determinar. Fora isso, não é íntegro. Foi decidido por unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora. Por maioria, dessa vez por maioria. Por que ela... Por maioria, nós temos voto da nova conselheira relatora. Com a nova conselheira Nalu Maria, modificando no voto dela, para determinação, determinado. Passamos ao processo 23.599. Continua como relatora. A nova conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Trato o processo de denúncia registrada por solicitação da ouvidoria desta Corte de Contas, através da comunicação interna nº 3, de 14 de fevereiro de 2017, com a finalidade de apurar possível acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas praticadas pelo médico, senhor Victor Hugo Parrilha Panon, junto à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, além de ser sócio administrador da empresa Top Fitness. O processo foi registrado, autuado, e analisado na DAFO, que solicitou a notificação dos gestores. E nós notificamos o senhor Iuderley Rodrigues Cordeiro, prefeito de Cruzeiro do Sul, o secretário de Saúde, senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, a senhora Isilda Carlota, senhorine Graça, e diretora do Pró-Saúde. E também depois, por sugestão do Ministério Público, nós citamos também o médico citado, doutor Vitor Parrilha, e todos apresentaram as suas defesas, que não modificou muito a situação encontrada. O doutor Vitor Hugo Parrilha, em sua defesa, por meio do advogado, ele esclarece que atualmente mantém vínculo remunerado apenas com o Estado do Acre e Pró-Saúde, estando licenciado da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, que desde o dia 15 de março de 2018, quanto ao exercício de sócio-administrador da empresa, não é mais sócio, e também protocolou desligamento da empresa Parrilha Panolimitada. E o Ministério Público manifestou-se também no processo através do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Trato-se de denúncia repassada através da ouvidoria desta Corte sobre possível acumulação indevida do cargo ao emprego público de médico por parte do senhor Vitor Hugo Parrilha Panon, perante o município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre e Pró-Saúde, e ainda sua indevida participação como sócio-administrador da empresa Top Fitness Limitada. A Quarta Inspetoria apontou que o denunciado acumula triplo vínculo desde 2013 e totaliza 90 horas semanais de trabalho, o que supera as 60 horas admitidas pelo consenso jurisprudencial a respeito e que figura como sócio-administrador de duas empresas privadas, a saber, a Top Fitness Limitada e a Parrilha Panolimitada, sendo que seus documentos de comparecimento não estão completos, de modo a atestar a prestação de serviços com a necessária eficiência e que os casos sugerem a sobreposição de horários. A espécie preenche seus requisitos de adecibilidade, haja vista que se deve conferir-lhe ampla aceitação. Citados o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior na qualidade de secretário estadual de Saúde, bem como a senhora Isilda Carlota Signorini Graço, na qualidade de diretora administrativa do Pró-Saúde, e o senhor Iderley Rodrigues Cordeiro como prefeito de Cruzeiro do Sul, só este último não aproveitou a oportunidade de defesa. Posteriormente, foi chamado o denunciante que confessou o culpado dos três vínculos mencionados, mas está licenciado da Prefeitura de Cruzeiro do Sul desde 15 de março de 2018, bem como não estava mais figurando como administrador das referidas empresas, mediante alteração contratual, que não consta nos autos. Diante desse quadro, a instrução manteve suas proposições, com as quais concordamos, no sentido de se receber e reconhecer a procedência da denúncia e adotar as medidas ventiladas às folhas 327 e 328. É o pronunciamento. Com a palavra, a nova conselha relatora para a proposição do seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, diante de todo o exposto, eu proponho que este plenário determine aos três gestores, e o Derlei Cordeiro, Prefeito de Cruzeiro do Sul, Gemil Salim de Abreu Júnior, Secretário do Estado de Saúde, e a senhora Iusida Carlota Senhorini, Diretora Administrativa do ProSaúde, para que ambos estaurem e concluam o processo administrativo disciplinar para apurar possível dano ao erário pelo recebimento indevido quando da acumulação ilegal dos cargos e compatibilidade ou não de horários com a comprovação de que houve prestação de serviço no período em que teve vínculo com o órgão. Ao Prefeito de Cruzeiro do Sul, também peço a apuração do descumprimento do artigo 101, inciso 8º, da Lei nº 299, que é o regime jurídico único do município, que proíbe a participação do servidor como gerente ou administrador de empresas privadas em sociedade civil ou exercer o comércio. Ao senhor Gemil, eu também proponho que apresente esclarecimento quanto à existência ou não de vínculo do servidor com a Secretaria de Saúde, visto que o gestor afirma em suas alegações, como se vê a folha 244 do volume 2, que o contrato foi encerrado no dia 1º de julho de 2018 e o servidor aponta em sua defesa a data de 7 de agosto de 2018 e declara que possui três cargos atualmente, sendo um deles o contrato temporário no Estado do Acre, ou seja, na Secretaria de Saúde. E ao ProSaúde, a senhora Isilda Carlota, senhorinha de Graço, também, além da instauração do processo administrativo, a apuração do descumprimento do artigo 67, inciso 10 da Lei Complementar nº 39, que proíbe a participação de servidor como gerente ou administrador das empresas privadas e sociedade civil ou exercer o comércio. Depois, pelo encaminhamento na decisão à ouvidoria desta Corte de Contas para comunicar ao denunciante acerca do apurado nos autos, encaminho e cobre decisão ao Ministério Público Estadual e a DAFO para acompanhamento e cumprimento desta decisão e, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. É a minha proposta, senhor presidente. Em votação, conselheiro Duda Augusto. Eu acompanho a relatora na íntegra com um pequeno reparo. O senhor G. Mil, secretário, pode se colocar à época, porque ele já não é mais secretário. Ok. Conselheiro Duda Malheiro. Silêncio, acompanho o voto, mas eu aconselharia na abertura dos processos administrativos que fosse dado um prazo de 90 dias, mesmo que ele não seja cumprido, tenha uma prorrogação, mas que tenha um prazo para a época ou atual. Ou para o atual, ou para o próprio, mas na hora que chegar lá. Corretíssimo. Senhoras, perdão, mas eu estabeleci o prazo de 180 dias, só não li, desculpe. Pronto. Então, eu concordo com o prazo de 180 dias. Conselheiro Antônio Cristóvão. Eu baixo esse prazo para... 180 dias é muito fácil. 120 dias. Conselheiro Ronaldo Palanco. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Senhora Benício. Acompanhe a relatora com o prazo de 120 dias. Conselheiro Ronaldo Maria. Quanto ficou o prazo? 120 dias e 180 dias, a relatora. 120 a 180? 180 dias a relatora e 120 dias o doutor Cristóvão e a doutora dos Netos. Ah, tá. Eu prefiro que seja menos também. 120. Mas com voto com a relatora também, só não o prazo. 120 dias. Meu voto também para 120 dias, porque deu empate. Ah, deu empate? Foi. Porque tinham menos ainda? No prazo, no prazo. No prazo. Só no prazo. No prazo estava empate. Pode manter o 120 dias. O voto de V. Exª empatou para 120 dias. Aí eu voto em 120 dias, aí fica... Eu, por mim, debutava até 60. 60 não dá. Só para a comissão. 120 dias é o prazo que não se fala. Prazo básico. Então, decisão... Por maioria. Por unanimidade. do voto da nobre contra a relatora. Quanto ao prazo vencido, ou melhor, foi aprovado o passeio de 120 dias. Só uma coisa, com base na proposta de voto. Com base na proposta de voto da nobre conselheira. Exato. Então, passamos ao processo 24.561. Continua como relatora. Nobre conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também aqui eu solicito julgar em bloco os demais processos da pauta. São seis. Ouvindo o Ministério Público. Nada a opor. V. Exª está com a palavra. Então, trata-se de processos instaurados a partir da comunicação interna nº 339, de 22 de maio de 2018, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFDA de Tribunal, com a finalidade de apurar o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 131 por parte das Prefeituras e Câmaras Municipais de Cruzeiro do Sul, Marechalto Amaturgo e Plácido de Castro. A análise técnica evidenciou que os órgãos possuem sítio próprio contendo o portal da transparência, no entanto, não atendem integralmente as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 131. Mediante a situação levantada, foi sugerida com base no artigo 76, inciso 2, da Lei Complementar 38, a citação dos respectivos gestores para que apresentasse justificativa a respeito do que foi apurado. Citados por meio do Diário Eletrônico de Contas, somente o prefeito de Marechalto Amaturgo e o presidente da Câmara de Plácio de Castro, prestaram esclarecimentos a respeito das irregularidades apontadas. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, excelência. Uma palavra no Ministério Público para o seu pronunciamento. Bom, em todos os pronunciamentos, aqui em todos os processos, nós verificamos que houve cumprimento parcial da Lei 131, barra 2009, então apenas em um deles houve um pronunciamento pela notificação sem a multa, que foi o processo número 24.567, 2018, que é da Prefeitura de Marechalto Amaturgo. Todos os demais, nós pedimos a aplicação da multa e aqueles procedimentos de praxe com relação à publicação e da mesma forma como nos pronunciamos nos processos anteriores. então só tem sem multa esse processo aqui de Marechalto Amaturgo, que é o número 24.567, 2018. São os pronunciamentos. Com a palavra a nobre conselha relatora para a sua proposição de voto. Obrigada, senhor presidente. Então, restando caracterizada a inobservância do que dispõe a legislação quanto à transparência da gestão fiscal e ainda a ausência de justificativas por parte dos gestores, exceto do prefeito de Marechalto Amaturgo e do presidente da Câmara de Plástico e Castro, proponho que este plenário aplique multa no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, sem prejuízo da sanção prevista no inciso 1, parágrafo 3, do artigo 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação desta decisão a todos os gestores, exceto o prefeito de Marechalto Amaturgo, o senhor Isaac da Silva Pianco, em face da disponibilidade dos instrumentos de planejamento no ELEGE e também das justificativas por ele apresentado. Notifique os senhores Ilderley, Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito de Cruzeiro do Sul, Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito de Marechalto Amaturgo, Silvano Queiroz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Marechalto Amaturgo, Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plácio de Castro e Paulo Roberto Miranda Cássio de Lima, presidente da Câmara Municipal de Plácio de Castro, para que no prazo de 60 dias a contar do recebimento desta decisão, implementem no portal da transparência todas as informações previstas nos artigos 48 e 48-A da lei complementar número 101, alteradas pelas leis complementares número 131 e 156, sob pena de responsabilidade de multa, nos termos de dispositivo legal. Após determinar a DAF que acompanha o cumprimento destas decisões e após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. São as minhas propostas de voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência, só que eu proponho multa em todos os processos. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. O voto do nobre conselheiro José Augusto. Eu acompanho a relatora, mas aplico multa em todos, não tem cedê. com multa em todos os processos. O senhor pergunta à relatora e se neste processo de tão maturo que ficou de fora, ele apresentou os dados ou ele apenas justificou, porque nós já aplicamos multa pela justificativa, apenas, e tiramos quando depois vêm os fatos e eu não consegui entender. É, porque aqui eu acompanhei o entendimento do Ministério Público, considerando que os instrumentos de planejamento ele divulgou no ELEGE, também na justificativa dele, ele alega dificuldades e que inclusive ele tomou providência de exoneração da pessoa que estava responsável pela alimentação dos... Mas, então, eu fico com o conselheiro José Augusto pela multa, uma vez que nós decidimos que assim que corrigir, o recurso tem efeito de retirada, então, acho que teria mais efeito, então, uma devida vene, eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Multinha em todos. Conselheiro Ronaldinho Polanco. Acompanho a relatora. Conselheira Dulcinea Benício. Eu acato a proposta da relatora, mas multando todos. Conselheira Nalu Maria. Qual a relatora, seu presidente? Maioria. Decisão? Decidiu-se por maioria nos termos do voto do novo conselheiro José Augusto. Isso. O nome do processo de Marechal da Maturbo por maioria. Um voto só. Só no processo. Só no processo. É porque são seis processos e a maioria foi apenas no de Marechal da Maturbo. Isso. Os outros é por unanimidade, nos termos da minha proposta. Ok. Anotado, Secretaria das Sessões. Ok. então, trago ao pleno a votação das duas atas produzidas das duas sessões anteriores para que sejam votadas, que era para ter feito isso no início da sessão. Como passou, agora eu gostaria de trazer para a votação conselheiro José Augusto. Concordo com a ato, senhora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Ordem, senhora. Conselheiro Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. De acordo, presidente. Conselheiro Aducinéia. De acordo. Conselheiro Nalu Maria. Aprovada as atas e encerrada a pauta e não havendo expediente. Assim sendo, dou por encerrada a presente sessão ouvindo o Ministério Público de Contas. A palavra do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer àqueles que contribuíram para a realização dessa longa sessão de hoje. Nada mais a comunicar. Muito bem. Então, a palavra ao pleno. Ouço o nobre conselheiro José Augusto. De mesma forma, excelência, só desejo também a todos um bom fim de semana. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Uma palavra. Excelência, eu só queria parabenizar todo mundo por estar assim forte, atento, ativo, mesmo depois de umas quatro horas de sessão. Então, só elogio a todos, cumprimentar os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente, cumprimentar todo e cumprimentar, principalmente, o nosso decano, que aguentou aqui até as duas horas, dado a sua avançada idade de decano. então, ele ficou aqui até as duas horas. Parabéns à acessão bem proveitosa que nós tivemos. Cinco horas. O conselheiro Polanco quer discutir um tema sobre a economia. Muito bem, conselheiro Polanco, com a palavra. Não, senhor presidente, isso é conversa dela, viu? O senhor já me contou. Eu não falo mais nada, só parabenizá-lo. Conselheira do SNEA Benício. Bom dia a todos, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Eu quero ouvir o conselheiro Polanco. Só cumprimentar a todos, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também cumprimentar a todos, inclusive, agradecer àqueles que permaneceram conosco até agora. Muito bem, então eu quero realmente agradecer a presença de todos. Quero agradecer os nobres conselheiros com tanto processo que trouxeram aqui para a nossa sessão. O Ministério Público aqui conosco até agora. E realmente foi uma sessão brilhante. Não havendo mais nada a tratar, eu dou por encerrada a presente sessão e convocada a próxima para dia e hora regimental. Legenda Adriana Zanotto